interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do deputado Eli Tarquinio, em que caminha documentação essencial à tramitação do Projeto de Lei nº 1580, de 2020. Esta presidência determina a anexação do ofício à proposição. Gostaria de registrar as presenças dos deputados Sábio Souza Cruz, presidente desta comissão, que nos acompanha remotamente. A presença do deputado Bruno Engler, que também nos acompanha remotamente. do deputado Gleicon Franco, também remotamente. E conosco aqui presencialmente, deputado Guilherme da Cunha, Cristiano Silveira, Guilherme da Cunha e Zé Reis, agradecendo também ao suporte dos servidores da casa e da consultoria da CCJ. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Esta presidência está retirando da pauta o projeto 2.214, de 2020, por ausência de pressuposto regimental. Requerimento de retirada de pauta. Chega às nossas mãos aqui o requerimento de comissão 8.736, de 2021. Qual faço leitura? Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 5.119, de 2018, do deputado Rogério Corrêa. Sala das Comissões, 18 de maio de 2021, deputado Zé Reis. Vamos colocar em votação nominal o requerimento do deputado Zé Reis. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engel? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Meu voto é sim, presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, senhor presidente. Está aprovado o requerimento. Vamos colocar aqui também outro requerimento para retirada de pauta dos projetos 5.501, de 2018, e também 2.441, de 2021. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engel? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Deputado Guilherme da Cunha, como vota? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Está aprovado o requerimento para retirada de pauta dos projetos 5.501, e 2.441, de 2021. Chega às nossas mãos também aqui o requerimento para inversão de pauta. Requerimento 8.733. O deputado, este que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei 4.767, de 2017. 785, de 2019. 825, de 2019. 1.088, de 2019. 1.370, de 2019. 1.424, de 2020. 1.462, de 2020. 1.465, de 2020. 1.528, de 2020. 1.544, de 2020. 2.312, de 2020. 2.414, de 2021. 2.421, de 2021. 2.525, de 2021. 2.561, de 2021. 975, de 2019. 1.002, de 2019. 1.199, de 2019. 1.269, de 2019. 2.026, de 2020. 2.214, de 2020. 2.494, de 2021. 2.515, de 2021. 3.692, de 2016. 4.797, de 2017. 1.293, de 2019. 1.489, de 2021. 2.512, de 2021. 2.516, de 2021. 4.420, de 2017. 2.427, de 2021. 2.421, de 2021. Perdão, esse foi retirado. Perdão. Eu leria, agora foi retirado de pauta. 1.160, de 2019. 3.934, de 2016. 4.489, de 2017. 4.427, de 2019. 848, de 2019. 2.170, de 2020. 2.369, de 2020. 2.369, de 2020. 2.410, de 2021. 2.480, de 2021. 2.481, de 2021. 4.334, de 2017. 4.372, de 2017. 4.454, de 2017. 2.440, de 2021. 3.388, de 2016. 5.509, de 2019. 1.172, de 2019. 1.237, de 2019. Sejam discutidos e votados nesta ordem, na primeira fase da segunda parte da reunião extraordinária, de 18 de maio de 2020. Sala das Comissões, de 17 de maio de 2021. Vamos colocar em votação o requerimento para inversão de pauta. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sim, Presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, Presidente. Está aprovado o requerimento. Considerando a aprovação deste requerimento, anteriormente votado, o requerimento que nos chegou a mão, ele perde, ele fica prejudicado, requerimento para retirar de pauta do PL 5.509 de 2018, que seria a inversão de pauta. Vamos prosseguindo, então, com a nossa pauta. Abrindo, então, a nossa pauta de hoje, cumprimentando também aqui o deputado Gleicon Franco. Oi, Douglas. Abrindo, então, a nossa pauta de hoje, projeto de lei 4.767, de 2017, que concede isenção no pagamento de pedágio a proprietário de veículos ciclomotor, motocicleta, motoneta e triciclo. Autor do projeto, deputado Alencar da Silveira Júnior. O relator, deputado Zé Reis, indago a V. Exª se está habilitado a emitir o parecer. Em condições, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Sr. Presidente, nos termos de regimento interno, o projeto de lei nº 4.767, de 2017, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que concede isenção no pagamento de pedágio a proprietários de veículos ciclomotor, motocicleta, motoneta e triciclo, ele requerir de V. Exª a que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, CINFRA, para que informe sobre o impacto financeiro decorrente da isenção de pedágio pretendido pelo projeto e se essa medida interfere na política estadual de transporte formulada pela referida pasta. É o que tem, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Com o relator, Sr. Presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Acompanhe relatório, Sr. Presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também acompanho relatório. Como vota o deputado Gleicon Franco? Acompanhando relatório, Sr. Presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto pela aprovação do requerimento, Sr. Presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Também de acordo com o requerimento, Sr. Presidente. Eu também voto de acordo com o relator. Está aprovado o parecer. Prosseguindo com a nossa pauta. Projeto de lei 785, de 2019. Autoriza a concessão da faixa de domínio de rodovias, sob jurisdição estadual, para o plantio de lavouras brancas. O autor do projeto é o nobre deputado Bosco. Sou o relator do projeto. Estou habilitado para a emissão do parecer. Nos termos do projeto, em epígrafe, fica concedido ao possuidor da terra, cuja terra é limítrofe de faixa de domínio de rodovias sob jurisdição do Estado de Minas Gerais, a utilização desta para o plantio de lavoura branca, conforme justificativa apresentada pelo autor do projeto, a autorização de cultivo de lavouras nas faixas de domínio poderá reduzir os problemas de manutenção nas margens de rodovia e, consequentemente, os riscos de acidentes, além de trazer um inegável ganho financeiro para o governo e para o particular concessionário devido ao impulso na produção agrícola. Conforme nota jurídica encaminhada pela Secretaria Estadual de Transportes, CETOP, em resposta a requerimento desta comissão, nota jurídica número 64, de 12 de fevereiro de 2020, compete ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 11.403, de 1994, expedir normas técnicas sobre projeto, implantação, pavimentação, conservação, recuperação, melhoramentos, faixa de domínio e classificação das rodovias no âmbito do Estado. Segundo o artigo 5º da referida norma, compete à entidade conceder licença de uso e ocupação de faixa de rodovia e áreas adjacentes de rodovia estadual. Ainda conforme disposto no artigo 4º do Decreto nº 43.932, de 2004, cabe ao DER a conservação das áreas não ocupadas de faixa de domínio, sendo que seu uso de ocupação dependerá de concessão de licença prévia emitida pelo DER, atendidas as recomendações técnicas elaboradas pela entidade. O DER, por sua vez, em resposta ao requerimento encaminhado por esta Casa, ofício DG 59, de 2020, informa que não há óbices ao plantio de lavouras em faixas adjacentes às áreas de domínio das rodovias, desde que, para cada caso, abre aspas, sejam analisadas todas as condições envolvidas, fecha aspas. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, ao final de exparecer, do substitutivo nº 1 para adequação da proposição ao conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 785, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1 altera a Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, que reorganiza o Departamento de Estradas e Rodais do Estado de Minas Gerais, DR e da Outras Providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, artigo 3º da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, passa a vigorar, acrescido o seguinte, parágrafo 4º, abre aspas, artigo 3º, parágrafo 4º, o Estado deverá priorizar a concessão de faixas de domínio de rodovias sob jurisdição estadual para o plantio de lavouras brancas, observado o disposto em regulamento, fecha aspas, artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, apresentamos, então, este substitutivo e abrimos a discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Comparecer, presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto favoravelmente ao relatório, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto com relatório, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim ao relatório, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Agradeço aos nobres pares e o meu voto também é favorável. Prosseguimos, então, aqui com a nossa pauta. Aprovado o parecer. Seguimos, então, aqui com a nossa pauta. Projeto de lei 825, que dispõe sobre a instalação de válvulas de retenção de ar nos hidrômetros de imóveis residenciais, comerciais e industriais no Estado. Autor do projeto é o nobre deputado Zé Reis. Sou relator da matéria e também estou habilitado para emitir o parecer. De autoria do deputado Zé Reis, a proposta em epígrafe dispõe sobre a instalação de válvulas de retenção de ar nos hidrômetros de imóveis residenciais, comerciais e industriais no Estado. O cerne da proposição, conforme consta no seu artigo 1º, é determinar que a empresa concessionária de serviço de abastecimento de água no âmbito do Estado instalará, antes do hidrômetro, por solicitação do consumidor, válvula eliminadora de ar da tubulação. A finalidade da proposta, conforme consta em sua justificação, é resguardar os interesses dos consumidores, que terão uma aferição real no seu consumo de água. A questão da presença de ar nas tubulações de abastecimento de água potável não é um tema novo nesta Casa Legislativa, tanto que já vigora no Estado de Minas, de Minas Gerais, a Lei nº 12.645, de 97, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências. De modo geral, o projeto de lei em análise assemelha-se ao figurino da lei vigente. Entretanto, se parlamentares continuam apresentando projetos para garantir a instalação de eliminadores de ar, a questão parece ser menos a de existência de lei e muito mais a questão de indagar sobre a eficácia e adequação da lei, que já foi aprovada. Isso posto, esta comissão aprovou um pedido de diligência que indagou a Agência Reguladora dos Serviços de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, Açai, sobre a regulamentação e os dados sobre a aplicabilidade da referida lei nº 12.645. Em sua resposta, Açai informou que a primeira regulamentação dessa lei, de 97, apenas ocorreu em novembro de 2019 e entrou em vigor em maio de 2020. Além de noticiar sobre a recente regulamentação da lei, consta na diligência proposta de aperfeiçoamento do projeto da lei. Cumpre registrar ainda que, apesar de solicitados, não foram informados dados sobre a aplicabilidade da lei nº 12.645, de 97. Assim, acolhendo a sugestão da Açai, apresentamos na conclusão deste parecer um substitutivo que visa o aperfeiçoamento da lei vigente. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 8.225, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1, altera a lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, Artigo 1º, o artigo 3º da lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, o não cumprimento desta lei sujeitará à concessionária as penalidades estabelecidas em regramento da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, Arçai, Arçai-MG. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, o qual colocaremos agora em discussão. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Zé Reis, autor da proposição. Senhor presidente e demais colegas, a todos que nos assistem, essa problemática, como aqui bem colocou o nosso relator fora presidente dessa comissão, já há um tempo se discute quanto ao pagamento de água e quanto ao pagamento de ar e quanto ao pagamento estratosféricos de toda a população mineira, especialmente as mais pobres. E aqui, senhor presidente, quero reiterar a minha gratidão, os meus parabéns à sabedoria de vosso relatório, onde impôs pena à companhia para que, de fato, esse sonho, essa velha discussão, de fato, transforme em realidade e tire mais um espinho da vida da sociedade, do consumidor, do contribuinte de modo geral. Só quero aqui parabenizar pelo relatório e reiterar o pedido do voto favorável aos demais colegas, tanto presencialmente quanto online, para que possamos, efetivamente, mais uma vez, essa casa fazer um gold plaque, transformando a lei fria em realidade, transformando a letra morta, muitas vezes, em melhoria de vida para o cidadão que está lá no sertão, como eu, que sou do norte de Minas, que está aqui na capital, nos bairros periféricos, nas favelas, de modo geral, efetivamente, tendo um resultado efetivo da votação dessa casa. Parabéns pelo relatório, meu muito obrigado. Agradeço, deputado Zé Reis, pela iniciativa. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o projeto, voto o parecer em votação. Como vota o deputado Sávio Sousa Cruz. Voto sim ao relatório, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Cumprimento o deputado Zé Reis pela iniciativa. Como vota o deputado Gleicon Franco. Voto sim ao parecer, senhor presidente. Como vota o nobre deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Voto sim, com todo prazer, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim ao parecer, paramilizando mais uma vez ao nobre deputado Zé Reis pela brilhante iniciativa. Quero registrar também aqui a presença do deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha remotamente. Está aprovado o parecer. Seguindo aqui a nossa pauta. Vamos chamar agora o projeto de lei 1.088 de 2019, que altera a lei 23.081 de 10 de agosto de 2018, e da outras providências, de autoria do nobre deputado professor Clayton. O relator é o deputado Cristiano Silveira, indago a vossa excelência, se está habilitado a emitir o parecer. Em condições, presidente. Tem a palavra a vossa excelência. De autoria, deputado professor Clayton, o projeto de lei em epígrafe pretende alterar a lei nº 23.081 de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor e da outras providências. A proposição pretende alterar o disposto nos artigos 15, artigo 69 e artigo 101 da referida lei, sob o argumento de que, em que pese sua aprovação legislativa em 2018, há algumas deficiências que afastam a possibilidade de qualquer controle social sobre os contratos de gestão, de tal modo que a proposição tem por objeto que permitiu uma maior participação da sociedade nas parcerias realizadas entre o Estado e as OS, OSCIP e OSSA. Essa comissão, ao aprovar o projeto de lei nº 2.728 de 2015, que originou a lei nº 23.081 de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor e da outras providências, manifestou-se pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, apresentando essa casa por iniciativa parlamentar. Apresentada essa casa por iniciativa parlamentar. Com o propósito de retirar da proposição aqueles dispositivos relativamente aos quais possa haver alguma discussão atinente ao regime jurídico dos servidores públicos, optou-se pela incorporação da alteração propostas ao artigo 15, artigo 15º da lei nº 23.081 de 2018, de modo a compartilhar a análise da proposta em termos de parceria entre a CEPLAG e a Secretaria de Estado a que o órgão ou entidade estiver vinculado, ouvido o Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação. Pelas razões postas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.088 de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera o artigo 15 da lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 15 da lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 15º, o órgão ou entidade da administração pública estadual interessada em celebrar termos de parceria deverá submeter proposta para análise conjunta da CEPLAG, da Secretaria de Estado, a que o órgão ou entidade estiver vinculado, e, quando houver, do Conselho de Políticas Públicas da área correspondente de atuação. Artigo 2º, dessa lei entre vigor na data da sua publicação. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano da Silveira. Vamos colocar, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o parecer em votação. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim ao parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto comparecer, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? De acordo com o parecer, Deputado Charles Santos também vota com o relator. Portanto, está aprovado o parecer. Seguindo com a nossa pauta, vamos chamar agora o projeto de lei 1370 de 2019 que estabelece a aplicação de multa administrativa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência combate a incêndio e ocorrências policiais e da outras providências. de autoria do deputado coronel Sandro. O relator é o deputado Zé Reis. Indago a vossa excelência se estabilitado e emitiu o parecer. Habilitado, senhor presidente. Uma palavra a vossa excelência. Parecia primeiro turno ao projeto de lei número 1370 de 2019 de autoria do coronel Sandro. Projeto que estabelece a aplicação de multa administrativa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência, combate a incêndios e ocorrências policiais e da outras providências. O projeto de lei e análise pretende em síntese estabelecer a aplicação de multas administrativas pelo acionamento indevido de serviços telefônicos de atendimento à emergência, combate a incêndios e ocorrências policiais. Além disso, prevê os procedimentos a serem adotados quando identificado a proprietário da linha telefônica, bem como estipula que o infrator assista a palestras educativas de modo a evitar a reincidência. A proposição busca preservar o interesse público e a boa atuação da administração pública ao mesmo tempo que pretende coibir infrações por parte da população. As medidas a serem repudiadas nos termos do projeto podem ser enquadradas nos tipos penais previstos nos artigos 266 e 340 do Código Penal Brasileiro e no Decreto 2848 das quais sejam de interrupção ou perturbação de serviços telegráfico ou telefônico ou de comunicação falsa de crime ou de contravenção. É importante também, senhor presidente, salientar que a esfera administrativa não se confunde com a esfera penal podendo a sanção administrativa ser aplicada cumulativamente com as penalidades previstas no Código Penal Brasileiro. Ao situarmos a matéria do contexto do ordenamento jurídico em vigor constatamos que já há no âmbito estadual a Lei 22.452 de dezembro de 2016 que estabelece multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos atendimentos a emergências relativas à remoção ou resgates combate a incêndios ou ocorrências policiais. Entretanto, o Instituto de reafirmar a vigência da norma e visando a consolidação das leis apresentamos o substitutivo número 1 para majorar o valor da multa e estipular que o infrator assista as palácias educativas de modo a evitar a reincidência. Dessa forma, considerando o substitutivo número 1 que altera a Lei 22.452 de dezembro de 2016 que estabelece multa pelo acionamento indevido de serviços telefônicos de atendimento e emergenciais relativa à remoção ou resgates combate a incêndios ou ocorrências policiais apresentamos o artigo primeiro o caput do artigo que ficará com a seguinte redação o caput do artigo primeiro da Lei 22.452 de 22 de dezembro de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação fica acrescido o parágrafo terceiro artigo primeiro constitui a infração administrativa ou acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimentos a emergências relativos à remoção ou resgates combate a incêndios ou ocorrências policiais ficando o infrator sujeito a multa de até 800 o fins parágrafo terceiro o infrator deverá ser submetido a palestra educativa sobre as consequências e riscos do acionamento indevido dos serviços que se refere o caput nos termos do regulamento artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação sendo assim seu presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1370 de 2019 na forma apresentada é o que temos obrigado deputado José Reis vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente não é uma questão da discussão que foi mencionada uma alteração numa outra legislação e como a gente não teve acesso anterior ao parecer eu não sei qual o conteúdo dessa legislação que está sendo alterada eu pediria só um ou dois minutos para poder consultar o conteúdo da legislação que está sendo alterada e com isso a gente poder prosseguir na análise se puder atender eu fico bastante satisfeito vamos suspender então a nossa reunião por dois minutos cinco minutos que está sendo objeto de alteração pelo presidente de projeto e fico absolutamente tranquilo com a constitucionalidade do parecer apresentado pelo colega José Reis a quem parabenizo no momento continua em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar o parecer em votação como vota presidente da nossa comissão deputado Sábio Sousa Cruz como vota o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota o deputado Cristiano Silveira meu voto é sim presidente deputado Gleicon Franco como vota sim ao parecer senhor presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente vota o deputado Zé Reis também voto sim presidente este deputado também vota sim portanto está aprovado o parecer seguindo a nossa pauta chamamos agora o projeto de lei 1424 que reconhece como relevante de relevante interesse cultural do estado o encontro dos povos do grande sertão veredas autor deputada a deputada Beatriz Cerqueira relator deputado Zé Reis indago a vossa excelência estabilitado emitiu o parecer habilitado senhor presidente uma palavra a vossa excelência parecer o primeiro turno ao projeto de lei número 1424 de autoria da deputada Beatriz Cerqueira que reconhece como de relevante interesse cultural do estado o encontro dos povos do grande sertão veredas a proposição em análise pretende reconhecer como relevante interesse cultural do estado o encontro dos povos do grande sertão veredas realizada anualmente na segunda semana do mês de julho do ano do mês de julho do ano corrente no município de Chapada Gaúcha no nosso sertão mineiro sob o prisma jurídico a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constituem patrimônio cultural brasileiros bens de natureza material e imaterial tomadas individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória de diferentes grupos formados da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente para legislar sobre a proteção do patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico A proposição em análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o encontro dos povos do grande sertão veredas não havendo portanto óbvio jurídico à sua tramitação de todo modo a redação do artigo segundo da proposição merece reparo porque estabelece um modo específico à proteção do bem cultural por esse motivo apresentamos na conclusão deste parecer uma emenda para a finalidade de aperfeiçoar o seu conteúdo por fim esclarecemos que não há não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar esta análise com base nos elementos fáticos do que dispõe emenda número 1 fica desse o artigo segundo da seguinte redação artigo segundo o bem cultural de que trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamentos registros e outros atendimentos administrativos pertinentes conforme legislação aplicável sendo assim presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1424 2020 com uma emenda 1 conforme apresentada é o que temos muito bem vamos colocar então em discussão o parecer em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar o parecer em votação como vota o deputado Sábio Souza Cruz voto sim senhor presidente como vota o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota o deputado Cristiano Silveira meu voto é sim presidente como vota o deputado Gleicon Franco sim ao parecer senhor presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente deputado Charles Santos também acompanha o relatório do deputado Zé Reis portanto está aprovado o projeto de lei o relatório do projeto de lei 1424 seguindo nossa pauta vamos chamar agora o projeto de lei 1462 de 2020 que regulamenta no âmbito do estado o artigo terceiro parágrafo primeiro inciso terceiro da lei federal número 13.874 de 20 de setembro de 2019 lei de liberdade econômica para classificar atividades de baixo risco o autor é o deputado Bruno Engler e o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem pergunto se está habilitado a emitir o parecer só o senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1462 de 2020 de autoria do deputado Bruno Engler o projeto regulamenta no âmbito do estado o artigo terceiro parágrafo primeiro inciso 3 da lei federal número 13.874 de 20 de setembro de 2019 a lei da liberdade econômica para classificar atividades de baixo risco o projeto de lei o autor na justificação que acompanha o projeto afirma que a proposição tem como objetivo facilitar a desburocratização sobre o exercício de atividades econômicas no estado ao permitir que a administração pública dispense a realização de atos públicos de liberação de ofício a requerimento das atividades que julgar pertinentes destaca ainda que a proposição a incluir o rol de atividade de baixo risco considerar maior segurança jurídica aos empreendedores mineiros do ponto de vista legal a constituição federal determina em seu artigo 24 inciso 1 que compete a união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre direito tributário financeiro penitenciário econômico e urbanístico previdenciário o artigo 170 do mesmo diploma legal estabelece os princípios basilares da atividade econômica sendo relevante destacar para os fins deste parecer aqueles atinentes à redução das desigualdades regionais e sociais do inciso 7 e à busca do plano emprego do inciso 8 igualmente importante é o parágrafo único do tal dispositivo no qual se assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente da autorização de órgãos públicos salvo nos casos previstos em lei por outro lado a constituição mineira estabelece em seu artigo 233 inciso 4 que o estado adotará instrumentos para entre outros eliminar entraves burocráticos que embaraçam o exercício da atividade econômica assim como se apura da análise das cartas constitucionais a competência para legislar em matéria de desenvolvimento econômico incluindo desburocratização não está limitada à união mas abrange também os estados e os municípios neste contexto o que deverá ser objeto da análise nas comissões específicas do ponto de vista constitucionalidade observamos que a proposição pretende delimitar de forma não taxativa o rol de atividade de baixo risco que serão sujeitos à dispensa de atos públicos de liberação em tal contexto observa-se que a lei federal número 13.784 de 20 de setembro de 2019 ao disciplinar a matéria no âmbito federal expressamente admitiu em seu artigo terceiro parágrafo terceiro inciso três a possibilidade de os estados classificarem as atividades de baixo risco devendo nessa situação encaminhar notificação ao ministério da economia sobre a edição de sua norma isso demonstra que a matéria objeta a proposição além de estar inserida na competência legislativa estadual possui autorizativo legal para que seja materializada por meio de norma de iniciativa parlamentar denotando pois a possibilidade de experimentação nesta casa também é pertinente destacar que a proposição é a análise ao tratar das atividades de baixo risco para fins de regulamentação da lei federal número 13.784 de 20 de setembro de 2019 teve o cuidado de destacar em seu artigo terceiro que tal rol é puramente exemplificativo permitindo sua ampliação de acordo com a conveniência econômica local do mesmo modo a proposição em seu artigo 5º prevê que o ato do poder executivo federal ou a lei municipal sobre classificação de atividade de baixo risco serão complementares ao rol do anexo único valendo sugerir nesse aspecto específico que sejam tais atos também aplicáveis ao poder executivo estadual de modo a possibilitar ampliação ou redução de tal rol de acordo com a sua conveniência administrativa outro aspecto da proposição que demanda ajuste em sua redação diz respeito ao parágrafo segundo do artigo segundo que estabelece que a dispensa de quaisquer atos públicos de liberação é oponível à administração estadual e à municipal sendo necessário que se exclua da proposição a expressão municipal contexto em que deve imperar a autonomia entre os entes federados de modo a permitir deselimitar de acordo com as competências a eles atribuídos constitucionalmente dito dito de outro modo não compete a lei estadual sujeitar os municípios a observância das barizas estabelecidas pela proposição e análise com o quanto não lhe cabe tal atribuição valendo pontuar que a lei federal número 13.784 de 2019 ao disciplinar a matéria no âmbito federal expressamente admitiu em seu artigo terceiro parágrafo terceiro inciso 3 a possibilidade de cada município dispor sobre a matéria como lhe convier da mesma forma é também desse necessário que a proposição estabeleça como fez o artigo quarto que os municípios possam elaborar legislação própria de classificação de atividades de baixo risco com efeito tal permissão já se encontra prevista na norma geral federal sobre o tema qual seja na lei federal que o presente projeto pretende regulamentar em razão da necessidade de superar os obstáculos apontados apresentamos o substitutivo número 1 a essa proposição e por todo o expulso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 1462 de 2020 na forma do substitutivo número 1 adiante apresentado substitutivo número 1 regulamenta no âmbito do estado o artigo terceiro parágrafo primeiro inciso 3 da lei federal número 13.874 de 20 de setembro de 2019 lei da liberdade econômica para classificar atividades de baixo risco artigo primeiro as atividades de baixo risco no âmbito do estado de minas gerais serão classificadas consoante o disposto no artigo terceiro parágrafo primeiro inciso 3 da lei federal número 13.874 de 2019 artigo segundo as pessoas naturais ou jurídicas podem exercer as atividades alencadas no anexo único dessa lei dispensadas quaisquer atos públicos de liberação parágrafo primeiro os atos públicos de liberação são todos aqueles previstos no parágrafo sexto do artigo do artigo da lei federal número 13.874 de 2019 parágrafo segundo o direito previsto no capto é oponível à administração pública estadual artigo terceiro o rol contido no anexo único dessa lei é exemplificativo podendo a administração pública dispensar outras atividades de atos públicos de liberação de ofício a requerimento artigo quarto o ato do poder executivo federal ou a lei municipal sobre a classificação de atividade de baixo risco serão complementares ao rol do anexo único artigo quinto cabe ao poder executivo notificar o ministério da economia acerca dessa lei em até 30 dias após sua entrada em vigor conforme determinação do inciso 3 do parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei federal número 3.874 de 2019 e finalmente artigo sexto essa lei entre em vigor na data de sua publicação obrigado deputado guilherme da cunha vamos colocar em discussão o parecer em discussão senhor presidente com a palavra o deputado autor da proposição quero apenas aqui agradecer o parecer do deputado guilherme da cunha eu não enxergo o óbvio que ele enxergou ao produzir o substitutivo mas agradeço de qualquer maneira o parecer favorável e peço aos pares aqui que possam votar favoravelmente essa matéria que tenho certeza que é importante no caminho da desburocratização para facilitar a vida de quem empreende no estado de minas gerais continua em discussão o parecer para discutir presidente com a palavra o deputado cristiano silveira presidente o projeto apresentado pelo deputado bruno engler ele trata do que nós estamos chamando de desburocratização de 278 atividades no estado de minas gerais evidente que conforme aqui dito pelo relator o projeto ele é apresentado em consonância a um dispositivo federal que cria um precedente à possibilidade do ente federativo no caso o estado poder estar tratando essa matéria porém há uma preocupação quando a gente trata de desburocratização versus a segurança da sociedade algumas atividades das 278 que eu rapidamente pude olhar percebo que se não houver algum nível de fiscalização e controle do estado pode haver algum nível de insegurança para as pessoas tanto que no texto quando é lido o parecer ele não fala em nenhum risco a vida fala de baixo risco baixo risco significa algum risco também evidente que eu não vou adentrar aqui no debate de mérito porque a comissão está analisando a constitucionalidade entendo que o relator buscou as condições da constitucionalidade no sentido do deputado pode ou não pode apresentar a matéria então não pretendo aqui constituir óbice nesse sentido até faria o pedido de vistas o projeto para a gente poder discutir melhor mas tenho certeza que o relator buscou fazer um parecer robusto do ponto de vista da constitucionalidade e vou me abster da votação desse projeto porque entendo que depois eu quero debater o mérito dele adiante inclusive no momento oportuno se for na questão do plenário para a gente poder observar então o que nós estamos chamando aqui de baixo risco para a sociedade no sentido da desburocratização sempre bem-vinda claro que todos nós temos que trabalhar nessa vertente mas ela não pode de alguma maneira significar ainda que baixo risco mas risco de alguma forma para a população portanto eu queria até que já estou antecipando meu voto vou me abster da votação da matéria com depois o voto de mérito no momento oportuno em outra comissão até mesmo no plenário senhor presidente com a palavra o deputado Guilherme da Cunha o relator senhor presidente peço a palavra não para a discussão do próprio parecer de minha autoria mas por duas razões a primeira para parabenizar o colega Bruno Engler pela iniciativa do excelente projeto mas principalmente para tranquilizar o colega Cristiano Silveira sobre a extensão dessa norma quando se fala na desburocratização e na eliminação da exigência de licenças prévias não significa que essas atividades que nenhuma delas quanto mais todas mas que nenhuma delas entrou para o ramo da anarquia digamos assim todas continuam obrigadas ao cumprimento de protocolos sanitários de protocolos de segurança contra incêndio de protocolos urbanísticos e também as regulamentações municipais o que se elimina é a necessidade de antes da pessoa funcionar ela ter que aguardar o comparecimento de um fiscal que vai olhar se cada um daqueles itens está cumprido é basicamente confiar na boa fé do cidadão e eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas vós convívio assim como do meu são pessoas boas cumpridoras da lei são pessoas que não estão nem um pouco interessadas em iniciar um negócio que vá ferir a própria clientela prejudicando a continuidade dele no futuro então aqui não se dispensa o cumprimento de nenhuma norma que garanta a segurança da coletividade simplesmente por serem atividades de baixo risco atividades no qual é um eventual descumprimento não vai gerar um dano grande à coletividade ou a terceiros confia no cidadão é o Estado dizendo ao cidadão eu confio em você eu acredito que você seja uma pessoa de boa índole até em consonância com o disposto no código civil que diz da boa fé nas relações como algo objetivo então nesse sentido apenas para tranquilizar aqui não vai virar uma selva não é isso aqui vai permitir que as pessoas trabalhem confiando na boa fé delas e quando a gente fala das pessoas trabalharem deputado é muito importante a gente ter em mente quem que é esse empreendedor quem que é o principal beneficiário disso aqui quando a gente fala do empreendedor brasileiro muita gente pensa no engravatado igual a gente está aqui agora ou às vezes naqueles jovens de startup aí vai ser o pessoal lá um pouquinho mais moderno que a gente mas a grande realidade é que a imensa maioria dos empreendedores brasileiros são empreendedores por necessidade são pessoas cuja renda familiar não chega a dois salários mínimos e que mais de 50% não tem sequer o ensino fundamental completo são pessoas que estão tendo que dar nó em pingo d'água para pôr comida dentro de casa e é principalmente para essas pessoas que a eliminação das exigências prévias vai permitir trabalhar sem ter medo do fiscal poder investir na sua atividade não digo nem investir dinheiro porque muitas vezes não tem mas investir seu tempo com tranquilidade e dar dignidade às próprias famílias esse projeto aqui ele é libertador ele é libertador especialmente para a população mais pobre e vulnerável do nosso estado que é quem mais precisa empreender por necessidade hoje no Brasil quem tem CLT está bem dureza para a galera que está desempregada tendo que se virar para dar um jeito de pôr comida na mesa e esse projeto aqui ajuda especialmente essas pessoas parabéns Bruno sensacional a iniciativa continua em discussão o parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar o parecer em votação como vota o deputado Sábio Souza Cruz voto sim senhor presidente obrigado como vota o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente mais uma vez agradecendo o relator como vota o deputado Cristiano Silveira o senhor o senhor mantém a sua não presidente é depois da explicação do relator voto contrário a matéria registre-se então o voto contrário do deputado Cristiano Silveira como vota o deputado Glaicon Franco voto sim ao parecer senhor presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado José Reis voto sim presidente deputado Charles Santos acompanha o relatório do deputado Guilherme da Cunha vamos então avançando aqui com nossa pauta chamamos então agora o projeto de lei 1465 2020 que dispõe sobre o programa estadual de incentivo ao montanismo e da outras providências autor deputado Noraldino Júnior o relator é o deputado José Reis indago vossa excelência se está em condições de emitir o parecer perdão presidente me confirma qual projeto de lei 1465 2020 em condições senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer a primeiro turno do projeto de lei número 1465 de 2020 de autoria deputado Noraldino Júnior o projeto de lei empígrafe que dispõe sobre o projeto estadual de incentivo ao montanismo e da outras providências observamos senhor presidente que inicialmente de acordo com a condição da república que o estado tem competência para lhes dar na matéria por força da sua autonomia política administrativa bem como porque a matéria relativa a desporto é da competência concorrente nos termos do artigo 24 no que toca aos artigos terceiro e quarto da proposição todavia percebe-se de que trata da matéria de direito civil contudo seria possível promover a prática nas unidades de conservação espaços mesmo destacados para o montanhismo conforme portaria 34 de 2018 do IEF em relação a iniciativa teria respaldo no caput do artigo 65 da constituição do estado pese a competência privativa do governador no tocante aos projetos de lei de organização do poder executivo bem como do chamamento do ciclo orçamentário cumpre atentar com efeito conforme precedentes desta comissão que em matérias de políticas públicas projetos de lei de iniciativa parlamentar prevê em diretrizes e objetivos não se admitindo que avancem em detalhes da administração ou estabeleçam competências para o órgão ou entidade do poder executivo confiram-se por exemplo os pareceres aprovados aos projetos de lei nº 563 de 2015 e 1030 de 2019 isso porque a constituição da república consagra em seu artigo 2º o princípio da separação dos poderes desta forma vislumbramos assim a possibilidade de projeto tramitar nesta casa posto que a eficácia da eventual lei dependerá do concurso da vontade do poder executivo que detém competência privativa para providências indispensáveis à promoção da política enfim entendemos ser necessária a apresentação de substitutivo à proposição examinada para viabilizar a discussão e eventual aprovação da matéria que poderá ser objeto de aperfeiçoamento no âmbito das comissões de méritos complementares sendo assim apresentamos o substitutivo nº 1 que na forma dos artigos 1º a ação de incentivo à prática de montanhismo do estado atenderão ao disposto desta lei desta feita senhor presidente contudo apresentado com face ao exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 1475 na forma do substitutivo conforme já apresentado e distribuído aos demais é o que temos senhor presidente muito obrigado deputados a reis vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o parecer como vota o deputado Sábio Souza Cruz voto com o relator como vota o deputado Bruno Engler acompanho o relator do deputado Zé Reis como vota o deputado Cristiano Silveira com o relator presente como vota o deputado Glaicon Franco voto sim ao relator sobre a relatoria ok como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente deputado Charles Santos também acompanha o relator portanto está aprovado o parecer projeto de lei 1528 de 2020 agora que institui no estado o banco de registros de milhagem de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o relator é o deputado Guilherme da Cunha pergunta a vossa excelência se está em condições de emitir ou parecer estou seu presidente com a palavra então vossa excelência para ser para o primeiro turno do projeto de lei 1528 de 2020 de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto de lei institui no estado o banco de registro de milhagens o projeto pretende criar banco de registro de milhagens decorrentes da aquisição de passagens aéreas adquiridas com recursos públicos no âmbito do estado a proposição estabelece que as passagens obtidas em razão do acúmulo de milhas devem ser administradas pelo órgão que gerou benefício e devem ser utilizadas para o deslocamento de atletas inseridos em programas de esporte na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social a CEDES para tanto ela pretende disciplinar o uso de milhas decorrentes de programas de fidelização oferecidos por companhias aéreas aos clientes que adquirem passagens aéreas ao adquirir passagem de determinada companhia que mantém esse programa de fidelização o consumidor adquire pontos ou milhas que ao se acumularem podem ser trocados por produtos ou passagens aéreas emitidas pela mesma companhia ou por companhia aérea com a que a empresa vendedora mantém a parceria ou convênio a partir dessa premissa a proposição objetiva criar banco de dados na administração pública estadual para registrar os pontos ou milhas adquiridos com a aquisição de passagens aéreas pagas pelo horário público estadual e emitidas para que os servidores públicos estaduais realizem viagens oficiais com isso pretende regular o uso impessoal dos pontos ou milhas adquiridos por meio desse programa de fidelização ao destiná-los ao Estado de Minas Gerais determinando que eles sejam utilizados unicamente para aquisição de passagens aéreas necessárias ao deslocamento de atletas inseridos em programas de esportes mantidos pela CEDES A proposição A proposição vem disciplinar tema de direito administrativo e em especial dar concretude aos princípios da impessoalidade e da moralidade da administração pública expressamente mencionados no artigo 37 capto da Constituição Federal O projeto busca fundamento de validade no princípio da impessoalidade e atribuir ao Estado a titularidade dos benefícios decorrentes dos programas de fidelização das companhias aéreas que é quem ao fim ao cabo paga pela passagem aérea que poderá gerar o benefício decorrente do referido programa ou seja como a passagem aérea foi adquirida pelo Estado para que os seus agentes pudessem deslocar no exercício de suas atribuições correto é que os pontos do programa de fidelização não sejam atribuídos ao agente público que usufruiu do transporte contratado mas a pessoa jurídica de direito público interno que custeou o meio de transporte para seu agente Além disso a proposição também homenageia o princípio da moralidade administrativa na medida em que veda o enriquecimento sem causa do servidor público estadual que utilizou a passagem aérea para se deslocar no exercício do cargo com efeito como destacado anteriormente a passagem aérea paga com recurso público não pode gerar benefícios privados ao servidor que dela se valeu sob pena de ofensa ao princípio da moralidade o transporte aéreo do servidor não pode ser considerado uma benécia que lhe foi concedida mas são somente um benefício concedido pró-pter laborem ou seja em razão do serviço desempenhado para atender o interesse exclusivo do Estado que é quem ganha com o deslocamento mais rápido do seu servidor para desempenhar suas funções daí ser concedido lógico imposto pelo princípio da moralidade que os pontos decorrentes da aquisição de passagem aérea pelo Estado para deslocamento do seu servidor no desempenho do cargo sejam da titularidade de quem pagou pela passagem adquirida firmadas essas premissas entendemos que a proposição dispõe sobre tema que não é otorgada expressamente à União aos municípios pelo que o Estado está autorizado a disciplinar-lo legislativamente nos termos do artigo 25 parágrafo 1º da Constituição Federal entretanto a forma que a proposição pretende regulamentar a matéria esbarra na competência otorgada de modo expressa e privativa ao governador pela Constituição Estadual dado que implica a reorganização da estrutura administrativa do Estado por isso apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 que busca sanar o vício de iniciativa e adequar a proposição à técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1528 de 2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a titularidade dos pontos decorrentes de programas de fidelização oferecidos por companhias aéreas e concedidos em razão de aquisição de passagens aéreas para o transporte de servidores públicos estaduais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º pertencem ao Estado de Minas Gerais os pontos decorrentes de programas de fidelização oferecidos por companhias aéreas e concedidos em razão de aquisição de passagens aéreas para o transporte de servidores públicos estaduais artigo 2º o Poder Executivo publicará na forma do regulamento informações sobre a participação do Estado em programas de fidelização de companhias aéreas das quais deverão constar no mínimo o nome da empresa aérea o nome do programa de fidelização o número de pontos acumulados e a forma de sua utilização artigo 3º esta lenta em vigor na data de sua publicação se aparecer seu presidente obrigado deputado Guilherme vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o parecer como vota o deputado Sábio Sousa Cruz voto com o relator como vota o deputado Bruno Engler acompanho o relatório senhor presidente como vota o deputado Cristiano Silveira com o relator presidente como vota deputado Glaicon Franco voto sim ao parecer senhor presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis acompanho o relator presidente deputado Charles Santos também vota sim portanto está aprovado o parecer seguindo a nossa pauta chamamos agora o projeto de lei 1544 de 2020 que altera a lei 19.091 de 30 de julho de 2010 que dispõe sobre o fundo estadual de habitação criado pela lei 11.830 de 6 de julho de 1995 o autor a autora é a deputada Andréa de Jesus o relator é o novo deputado Cristiano Silveira indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o parecer em condições presidente uma palavra a vossa excelência projeto de lei em tela o objetivo é acrescentar aos artigos 4º e 6º da lei 19.091 de 30 de julho de 2010 respectivamente os incisos 13º e 14º e os incisos 5º e 6º no fundo estadual de habitação o fundo estadual de habitação o FÉ foi criado pela lei 11.830 de 1995 revogada posteriormente pela citada lei 19.091 de 2010 a qual passou a regê-lo as referidas alterações na lei 19.091 de 2010 consubstanciam em inserir modalidades de intervenção as quais seriam destinados recursos do fundo artigo 4º e em explicitar beneficiário do fundo artigo 6º mais especificamente quanto ao artigo 4º busca concessão de auxílio financeiro emergencial em duas hipóteses as quais seriam para transferência domiciliar de forma a garantir o custeio da despesa com a locação de uma moradia segura destinada ao atendimento de mulher em situação de violência doméstica e familiar e também de forma garantir o custeio da despesa com a locação de uma moradia segura mas destinado ao atendimento preferencial às famílias chefiadas por mulheres atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais no que se refere ao artigo 6º busca explicitar que poderão ser beneficiárias dos recursos do fundo mulheres em situação de violência doméstica e familiar bem como famílias chefiadas por mulheres que foram atingidas por calamidades decorrentes de desastres naturais a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual consoante a prevista no inciso 1 do artigo 24 da Constituição Federal que estabelece a competência concorrente para legislar sobre o direito financeiro analisando o disposto na lei 19.091 de 2010 que se pretende alterar verificamos no artigo segundo que o mencionado fundo tem por objetivo da suporte financeiro para implantação e execução de programas habitacionais de interesse social para a população de baixa renda e tem como beneficiários por exemplo famílias de baixa renda nos termos do artigo 6º do inciso 1 da mesma lei as questões que envolvem a estruturação de fundo esbarram no princípio do equilíbrio orçamentário de iniciativa legislativa privativa do governador do estado posto que tanto a aplicação como a definição das condições para alocação de recursos em progressão administrativos são atribuições típicas do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo ocorre que no caso em questão o projeto não altera a estrutura e a composição do fundo nem amplia as hipóteses de alocação de seus recursos pois apenas explicita uma das ações do fundo já prevista em lei como dito anteriormente a dar suporte financeiro para a implantação e execução de programas habitacionais de interesse social para a população de baixa renda entendemos que a alteração proposta aprimora a lei refletindo a realidade atual sobre o auxílio financeiro emergencial destinado às mulheres em situação de violência o projeto replica a previsão do artigo 4º inciso 2 da lei 22.256 de 2016 o qual ainda não foi regulamentado a fim de aprimorar o texto apresentado sugerimos ao final o substitutivo número 1 de forma que no artigo 4º seja criado novo inciso qual seja o 13º bem como o artigo 6º seja alterado o inciso 1 e criado o parágrafo 4º o inciso 8 do artigo 4º implicaria uma nova modalidade de intervenção mas sem especificar quem seria destinada a alteração proposta ao citado inciso 1 do artigo 6º determinando uma precedência das famílias chefiadas por mulheres reflete a ideia de uma prioridade dentro da outra assim todas as famílias chefiadas por mulheres dentro do critério da renda teriam precedência de forma que estariam incluídas portanto aquelas atingidas por calamidades e as famílias de mulheres em situação de violência o parágrafo 4º do artigo 6º contém a ideia de que o auxílio emergencial criado e o subsídio temporário já previsto no inciso 11 do artigo 4º são diferentes em fácil exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1544 de 2020 na forma do substitutivo número 1 é o relatório muito bem vamos colocar então em discussão o parecer em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar então o parecer em votação como vota o deputado Sábio Sousa Cruz voto sim seu presidente como vota o deputado Bruno Engler voto sim seu presidente como vota o deputado Cristiano Silveira sim presidente como vota o deputado Glaicon Franco sim ao parecer seu presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis acompanha o parecer presidente deputado Charles Santos também acompanha o relator portanto está aprovado o parecer vamos seguir a nossa pauta chamamos agora o projeto de lei 23 2312 2020 de autoria do deputado doutor Jean Freire que veda a retenção e os descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e disciplina fixação de exigências dos editais na área cultural na forma que menciona o relator deputado Cristiano Silveira indago a vossa excelência se está em condições de emitir ou parecer presidente eu apresento o seguinte requerimento deputado que subscreves na condição de relator do projeto 2312 2020 de autoria deputado doutor Jean Freire que veda a redenção a retenção e descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e disciplina fixação de exigências nos respectivos editais que seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e também à Secretaria de Fazenda a fim que avaliem a viabilidade da proposição especial contra a previsão de que no tocante aos editais lançados pelo Poder Executivo que visem o cumprimento da Lei Federal 14.017 a Lei Alde Blanc ou outros editais congêneres de apoio emergencial ao setor cultural haja vedação de retenção ou desconto para fins de compensação de dívidas do beneficiário em relação ao Estado bem como quanto à vedação de os editais conter exigência de qualquer certidão negativa de dívida com entes federativos Muito bem vamos colocar então em discussão o requerimento apresentado pelo relator em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o requerimento como vota o deputado Sábio Souza Cruz voto sim ao requerimento de diligência presidente como vota o deputado Bruno Engler favoravelmente a diligência senhor presidente como vota o deputado Cristiano Silveira sim ao requerimento como vota o deputado Gleicon Franco voto sim ao requerimento senhor presidente como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis sim ao requerimento presidente. Também voto sim, portanto está aprovado o requerimento seguimos nossa pauta, chamamos o projeto de lei 2421 de 2021 perdão 2414 de 2021 de autoria da deputada Leninha que altera a lei 22.570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso e de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado o relator é o nobre deputado Cristiano Silveira indago novamente se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente com a palavra, vossa excelência presidente, proposta deputada Leninha acrescenta ao parágrafo primeiro do artigo sexto da lei número 22.570 de 5 de julho de 2017 inciso que insere no âmbito do programa de assistência estudantil voltado para estudantes de baixa renda o objetivo de viabilizar a inclusão digital dos estudantes seja através da aquisição de computadores, celulares e outros equipamentos de informática seja garantindo acesso à rede mundial de computadores. O artigo segundo estabelece que o regulamento da lei disporá sobre os critérios e procedimentos para o cumprimento do disposto nessa lei. Embora não se possa falar genericamente em vício de iniciativa ou de competência, a proposta provoca despesas que não há de interferir no orçamento do poder executivo a quem compete com exclusividade, formular e apresentar o seu orçamento ao poder legislativo. Afim de suprimir tal inadequação jurídica, formulamos o substitutivo que é objetivo a retirar obrigatoriedade estatal de adquirir equipamentos para os alunos. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.414, de 2021, na forma do substitutivo número 1. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos colocar, então, em discussão o parecer do substitutivo do projeto de lei 2.414. Em discussão. Senhor presidente, eu queria apenas a leitura do substitutivo, só para ver como é que ficou o texto. Ok. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 6º da lei 22.570, de 5 de julho de 2017, fica acrescido do seguinte inciso 4. Inciso 4, viabilizar ações e programas visando a inclusão digital dos estudantes, preferencialmente pelo fornecimento de equipamentos eletrônicos que garantam o acesso à rede mundial de computadores. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data da sua publicação. Perfeitamente. Sanada a dúvida e parabenizo aqui o relator, que acredito que, com substitutivo, sanou qualquer possibilidade de vício de constitucionalidade. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o parecer. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Sim, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco? Sim, ao parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto, está aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto de lei 2.421 de 2021, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que dispõe sobre o funcionamento do cadastro estadual de imunização contra o Covid-19. Sou o relator e estou em condições de emitir o parecer. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre o cadastro estadual de imunização contra o Covid-19, cria multa para o descumprimento de ordem na fila de imunização. A proposta pretende determinar que o Estado, por meio do órgão competente, disponibilize na internet o cadastro estadual de pessoas imunizadas contra a vacina da Covid-19, com o objetivo de garantir os protocolos de vacinação dos grupos prioritários e a fiscalização da regularidade da ordem de aplicação da imunização, conforme o artigo 1º. Percebemos à primeira vista que, ao determinar ao Executivo a criação de cadastro estadual de imunização contra a Covid-19, a proposição invade campo de atuação do Poder Executivo de caráter eminentemente administrativo em afronta ao princípio da separação entre os poderes. A publicização de informação de interesse público ou de campanha cuida, na verdade, de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos, visando colocar-se junto à opinião pública. democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas de seus atos e dando efetividade às ações administrativas. Por outro lado, entendemos que a proposição visa materializar os princípios da transparência e do acesso à informação decorrentes do princípio constitucional da publicidade, incerto no caput do artigo 37 da Constituição da República. A obrigação determina pela proposição se coaduna com a necessidade de conferir maior transparência às medidas administrativas no campo de políticas públicas de saúde destinadas especificamente ao combate da pandemia de Covid-19. A garantia de publicidade sofre informações relativas ao quantitativo de pessoas imunizadas com a vacina contra a Covid-19 e o cadastro de pessoas de grupos prioritários ainda não vacinadas estão de acordo com o comando constitucional incerto no artigo 196 da Constituição da República, segundo o qual, abre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Fecha aspas. Por isso, apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1, realizando adequações que se fazem necessárias para a tramitação do projeto nos termos dos dispositivos constitucionais. Destaca-se esse substitutivo destaca-se que este substitutivo foi elaborado considerando as peculiaridades referentes às atribuições de cada esfera da federação no tocante à operacionalização das vacinações fixadas na Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde no Programa Nacional de Imunização, PNI, regulamentado pela Lei Federal 6.259 de 30 de outubro de 1975 e pelo Decreto nº 78.321 de 12 de agosto de 1976, que institui o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, CNVE, no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a COVID-19. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei 2.421 de 2021 na forma do Substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta-se o artigo 5º à Lei 23.787, 7 de janeiro de 2021, que garante no Estado a vacinação contra o Sars-CoV-2, causador da COVID-19 e das outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei 23.787, 7 de janeiro de 2021, o seguinte artigo 5º a o Estado incentivará e orientará os municípios na criação de cadastro com informações sobre as pessoas imunizadas com a vacina contra o Sars-CoV-2 com vistas a garantir os protocolos de vacinação dos grupos prioritários previstos no artigo 2º e a fiscalização da ordem de aplicação da vacina. Parágrafo 1º, as informações de que trata o CAPT serão disponibilizadas em página da internet, devendo ser atualizadas diariamente e apresentadas conforme as normas vigentes de sigilo de informações. Parágrafo 2º, a página da internet a que se refere o parágrafo 1º disponibilizará também um pré-cadastro para as pessoas dos grupos prioritários que ainda não foram imunizadas, observado o disposto no parágrafo 1º. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer que nós temos a apresentar e colocamos neste momento em discussão. Sr. Presidente. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Eu só peço, presidente, se possível, repetir a leitura do que ficou sendo o parágrafo 1º do artigo 5º, a. Parágrafo 1º do artigo 5º, a. As informações de que trata o CAPUT serão disponibilizadas em página da internet, devendo ser atualizadas diariamente e apresentadas conforme as normas vigentes de sigilo de informações. Perfeito. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o parecer em votação. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Acompanho o brilhante relatório de V. Exª. Muito obrigado. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto com o relator. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim ao parecer, Sr. Presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Também acompanho o relatório, Sr. Presidente. O deputado Charles Santos também vota sim, parabenizando aqui a brilhante iniciativa do caro colega deputado Mauro Tramonte, sempre preocupado com as pautas da população, as necessidades da população de Minas Gerais. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta de hoje, chamamos agora o projeto de lei 2525 de 2021, que altera o artigo 23 da lei 15.775, de 17 de outubro de 2005, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, cujo relator é o nome do deputado Zé Reis. Pergunta a V. Exª se está habilitado e emitiu o parecer. Habilitado, presidente. Portanto, V. Exª tem a palavra. Parecer para o primeiro turno ao projeto de lei 2.225 de 2021, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, que altera em suma o artigo 23 da lei 15.777, de 17 de outubro de 2005. O projeto, nessa alteração, ele visa alterar o artigo 23 da lei 15.775, de 17 de outubro de 2005. E o teor da alteração consiste em elevar o prazo de vida útil dos veículos utilizados como táxis, especialmente metropolitano, de 5 para 7 anos. O autor, na sua justificação, que acompanha o projeto, afirma que este tem por objetivo minimizar as dificuldades que os taxistas vêm enfrentando em razão do aumento de custos operacionais aliado à redução de passageiros e à concorrência gerada pelo serviço de transporte por aplicativo. Destaca ainda que o cenário econômico, de maneira geral, foi agravado e as dificuldades advindas da pandemia de Covid-19, destacando que o município de Belo Horizonte, desde março de 2020, há permissão para que os veículos utilizados como táxis sejam utilizados por sete anos, o que foi fixado por portaria do BH Trans. nº 60, 2020 e 30 de março de 2020. Apresenta a proposta passando a opinar sobre o aspecto jurídico-concionais que cercam o tema. De ponto de vista legal, a Constituição Federal, quando trata transporte público de passageiros, determina que compete à União explorar os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Já o artigo 30 do mesmo diploma, legal, determina que cabe aos municípios organizarem e prestar diretamente ou sob concessão ou permissão o serviço público que interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Por outro lado, a Constituição Mineira estabelece, em seu artigo 10º, o inciso 19, inciso 9, perdão, compete ao Estado explorar diretamente ou mediante a concessão de serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não transpõe os limites do seu território e a rodoviário estadual de passageiros. Assim, como se apura a análise das cartas constitucionais, a competência para legislar a matéria de interesse local, incluindo-se transporte de passageiros de município. No entanto, essa competência foge ao tratar de transporte intermunicipal, maiormente, em se tratando de região metropolitana. Nesse contexto, sem adentrarmos ao mérito da proposição, o que deverá ser objeto na análise das comissões de méritos do ponto de vista da constitucionalidade, não observe impedimento no trâmite do projeto. Nesta feita, pelo presidente, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade ao projeto de lei nº 2.225 de 2021, de autoria do grande amigo deputado Betinho Pinto Coelho. é o que temos, presidente. Obrigado, deputado Zé Reis. Vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente, com o relator. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente, parabenizando o relator Zé Reis e o deputado Betinho Pinto Coelho pela iniciativa. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco? Sim, ao parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Parabenizando também vossa excelência, deputado Zé Reis, o deputado Charles Santos também acompanha o relator, portanto, está aprovado o parecer. Seguindo nossa pauta, chamamos o projeto de lei 2.561 de 2021, que altera a redação do inciso terceiro do artigo 15 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020, cujo autor é o deputado Raul Belém e o relator deputado Bruno Engler, a quem indago se estabilitar para emitir o parecer. Sr. Presidente, eu vou pedir prazo porque, em que pese ser meritória a proposição de lei do deputado Raul Belém, texto de igual teor está incorporado no projeto Recomeça Minas, que ainda não foi sancionado pelo governador, mas, caso seja, o PL perde o objeto. Caso essa parte venha a ser vetada, eu acho que a gente pode voltar a discutir a matéria. Parabenizo o deputado Raul Belém pela iniciativa, mas, tendo em vista essa situação, acho que não vale a pena a gente debater esse tema agora. É regimental. Avançando aqui a nossa pauta, chamamos agora o projeto de lei 975 de 2019, que autoriza o Poder Executivo o projeto de lei 975 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alvinópolis o imóvel que especifica de autoria do deputado João Vítor Xavier, projeto de lei 1002 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Tabuleiro o imóvel que especifica de autoria do deputado Braulio Braz, projeto de lei 1199 de 2019, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paula Cândido, chamamos também o projeto de lei 1269 de 2019, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Tabirito, projeto de lei 2026 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Sempeixe o imóvel que especifica de autoria do deputado Tito Torres. Chamamos também aqui na nossa pauta o projeto de lei 2494 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Muriaé o imóvel que especifica de autoria do deputado Braulio Braz. Avançando nossa pauta, chamamos o projeto de lei 2515 de 2021, que altera a lei 21.830 de 20 de novembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Caeté o imóvel que especifica de autoria o deputado Gustavo Aladares. todos de minha relatoria, os quais passo a emitir o parecer, os pareceres. Primeira frase. ao projeto 975, estou emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Ao projeto de lei 1002, também estou emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. na forma do substitutivo número 1 ao projeto de lei 1002, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. e ao projeto de lei 975, também concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma da emenda número 1. Ao projeto de lei 1199, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Ao projeto de lei 1269, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Ao projeto de lei 2226, 2026, 2020. Concluímos também pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Estou apresentando o requerimento aos projetos 2.214, 2.494 e 2.515, baixando-os em diligência. 2.214, baixando-os em diligência a Secretaria de Estado de Governo para que informe esta Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada à prefeitura a prefeitura municipal de Pouso Alegre e também ao autor. 2.494, baixando-os em diligência a Secretaria de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Muriaé. E o 2.515, a Prefeitura Municipal de Caeté ao autor e a Secretaria de Estado de Governo. Estes são os requerimentos. Vamos colocar em discussão os projetos e os requerimentos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz. Senhor presidente, se me permite, gostaria de fazer um ativo de encaminhamento. é a primeira vez que nós estamos estabelecendo esse rito no âmbito da CCJ de votação em bloco de proposições cujos pareceres têm conhecimento prévio através da distribuição de avulso a todos os membros da comissão. Eu acho que consagrando também um princípio constitucional de tratar igualmente os iguais e mais desigualmente os desiguais. É isso que a gente considera a isonomia. Eu acho que eu faria um registro que na primeira hora dessa reunião nós fizemos pela votação do projeto convencional de oito proposições. Nesse ritmo, uma pauta com 120 proposições, nós levaríamos 15 horas. Então, eu acho que essa fórmula a qual eu vi uma adesão muito entusiasmada dos membros da comissão vai ser um mecanismo que nos possibilitará reservar mais tempos para discussões de matérias mais complexas e dará celeridade na tramitação das inúmeras matérias, das centenas de matérias que ficam de uma certa forma represadas na CCJ que por força regimental precisa avaliar todas as proposições. Então, feito esse registro inicial, agradeço, já devia tê-lo feito há algum tempo, sobretudo ao deputado Charles Santos presencialmente exercendo com um brilhantismo habitual a presidência dos trabalhos, os outros deputados que se fazem presentes, deputado Cristiano Silveira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Zé Reis, deputado Bruno Engel parece que também está presente. Agradeço a todos e aqueles que, como eu, estão participando remotamente, deputado Gleickon, em parte deputado Bruno Engel eu acho que com esse rito nós conseguiremos como disse reduzir, se não esgotar o número de projetos represados no CCJ e teremos mais tempo para discussões mais aprofundadas de matérias mais complexas e de maior grau de dificuldade para estudo. Então, feitas essas observações, eu quero votar em bloco favoravelmente a todos os relatórios apresentados pelo relator deputado Charles Santos e também favoravelmente a todos os pedidos de diligência das proposições às quais ele considerou fundamental informações complementares surgindo assim, gerando assim diligências a diferentes órgãos e até aos autores. Sim, às diligências, sim, aos relatórios. São esses os meus votos em bloco, senhor presidente. Agradeço a manifestação de vossa excelência, deputado Sábio Souza Cruz. Ainda assim, vamos colocar, conforme a orientação da consultoria, vamos colocar aqui em votação projeto a projeto. Vamos colocar aqui em votação projeto de lei 975, como vota vossa excelência, deputado Sábio Souza Cruz. Sim, sem deixar de registrar o meu inconformismo com a orientação da assessoria. O projeto, o processo que nós inauguramos foi justamente para ter celeridade e dispensar de falar 5, 10, 15, 20 vezes, sim, aquilo que nós já estamos definidos em votar 5. Como vota o deputado Bruno Engler. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Também voto sim, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco. Também voto sim, senhor presidente, mas gostaria também de fazer a ressalva acompanhando o nosso presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha. Sim. Como vota o deputado Zé Reis. Sim, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Projeto de lei 1002-2019. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Como vota o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu voto sim, mas a título de colaborar com a preocupação do deputado Sábio da Serenidade. Eu acredito que a votação em bloco seria, sim, uma solução interessante. Mas, nessa comissão, por exemplo, nós estamos com dois membros à distância e o restante aqui. Eu gostaria de deixar a título de sugestão, talvez não para essa reunião, mas para as próximas, de fazermos a votação nominal daqueles que estão de forma remota, mas voltarmos àquele rito de aqueles que estão de acordo, permaneçam como se encontram, que aí evita da gente ficar passando para todo mundo sim, 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 e vai mais rápido, como era antes, quando eram as comissões presenciais. É claro que não dá para fazer isso à distância, que a gente não está tendo acesso 100% do tempo à câmera e ficaria um tanto quanto ridículo os deputados à distância levantando e sentando, mas os que aqui estão acho que dá para fazer da maneira antiga, acredito que andaria mais rápido. Mas o meu voto é sim, senhor presidente. que a deliberação estabelece que se houver pelo menos um deputado à distância, ela precisa ser nominal. Então, por essa razão, precisamos manter esse rito. Como vota, então, o deputado Cristiano Silveira? Voto sim, presidente. Como voto o deputado Gleicon Franco? Sim, senhor. Como voto o deputado Guilherme da Cunha? Sim. Como voto o deputado José Reis? Sim, presidente. Está aprovado o projeto de lei 1199 de 2019 como voto o deputado Sábio Souza Cruz? Sim. Como voto o deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Gleicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Charles Santos vota sim, está aprovado. Projeto de lei 1269 de 2019 como voto o deputado Sábio Souza Cruz? Sim. Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Voto sim. Gleicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Charles Santos está aprovado. Projeto de lei 2026-2020 como voto o deputado Sábio Souza Cruz? Como voto o deputado Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Sim. Gleicon Franco? Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Charles Santos está aprovado. Seguindo aqui a nossa pauta o projeto 2494 como voto deputado Sábio Souza Cruz? Sim. Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Voto sim. Gleicon Franco? Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Charles Santos está aprovado. Projeto de lei 2515 como voto deputado Sábio Souza Cruz? Sim. Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Sim. Gleicon Franco? Guilherme da Cunha? Zé Reis? Charles Santos está aprovado. Bom, avançando aqui vamos chamar agora os projetos cujo deputado Sábio Souza Cruz é o relator. Projeto de lei 3692-2016 que autoriza o projeto o poder executivo a doar ao município de Coronel de Coromandel o imóvel que especifica de autoria do deputado Leonidio Bolsas projeto de lei 4797-2017 que dispõe sobre a estadualização dos trechos rodoviários que especifica e das outras providências autor deputado Cristiano Silveira projeto de lei 2489-2021 que autoriza o poder executivo ador ao município de Campina Verde o imóvel que especifica autor deputado Leonidio Bolsas projeto de lei 2512-2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica autor deputado Duarte Bechir projeto 2516-2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Alagoa parece repetir aqui deputado ah sim não 2516 de autoria do deputado Duarte Bechir são esses os projetos do de autoria de relatoria do deputado Sávio Souza Cruz em Dagoa se vossa excelência está habilitado a emitir ou aparecer sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto 3692-2016 o parecer é pela juridicidade constitucionalidade e legalidade apenas com a emenda número 1 que dá uma nova redação ao artigo 1º no projeto 4797 de 2017 também o parecer é favorável a constitucionalidade legalidade e juridicidade com apresentação de substitutivo os projetos 2489 de 2021 foi objeto de um requerimento de diligência diligência nesse caso apresentada a prefeitura municipal de Campina Verde ao autor e a secretaria de estado de governo no 2512 também diligência é apresentada a secretaria de estado de governo a mesma diligência foi também por mim sugerida em requerimento em relação ao projeto 2516 de 2021 portanto são dois projetos com parecer pela legalidade constitucionalidade e legalidade um com uma apenas com uma emenda o outro com substitutivo e três pedidos de diligência são os entendimentos desse relator muito obrigado nobre deputado Sábio Sousa Cruz vamos colocar então em votação o projeto de lei 3692 como vota o deputado Sábio Sousa Cruz aliás vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação como vota o deputado Sábio Sousa Cruz voto sim como vota o deputado Bruno Engler sim como vota Cristiano da Silveira sim Gleicon Franco Guilherme da Cunha sim Zé Reis Charles Santos acompanha o relator portanto está aprovado em discussão o projeto 4797 não havendo quem queira discutir em votação como vota o deputado Sábio Sousa Cruz voto sim seu presidente deputado Bruno Engler sim deputado Cristiano Silveira sim deputado Gleicon Franco sim deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis deputado Charles Santos acompanha o relator portanto está aprovado em votação requerimento ao projeto de lei 2489 como vota o deputado deputado Sábio Sousa Cruz sim deputado Bruno Engler sim deputado Cristiano Silveira sim deputado Gleicon Franco sim deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis sim deputado Charles Santos também acompanha está aprovado projeto de lei 2516 requerimento como vota deputado Sábio Sousa Cruz sim deputado Bruno Engler sim deputado Cristiano Silveira sim deputado Gleicon Franco deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis sim deputado Charles Santos também aprova o requerimento está aprovado faltou algum requerimento não né avançamos aqui agora chamando dois projetos de lei cuja relatoria é do deputado Cristiano Silveira os projetos 1283 2019 que reconhece a festa do divino Espírito Santo na cidade Turmalina como de relevante interesse cultural do estado de autoria do deputado Marquinhos Lemos e o projeto de lei 4.420 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Natércia o imóvel que especifica de autoria do deputado Ulisses Gomes indago ao deputado Cristiano Silveira se está em condições de emitir os pareceres em condições com a palavra excelência presidente proposta e análise pretende reconhecer a festa do divino Espírito Santo que ocorre na cidade Turmalina como de relevante interesse cultural do estado sobre o prisma jurídico a construção da república em seu artigo 216 determina o constituir patrimônio cultural brasileiro e bens de natureza material e material tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência a identidade a ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da construção da república confere à união dos estados ou do distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural, artístico turístico e paisagístico a proposição de análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer a festa do divino Espírito Santo que ocorre na cidade Turmalina como de relevante interesse cultural do estado não havendo portanto óbvio jurídico a sua tramitação e em face ao exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1283 de 2019 tratos do projeto de lei 4.420 de autoria do poder executivo que autoriza o poder executivo a dar um município de Inater seu imóvel com área de 10.250 situado na rodovia MG 458 quilômetro 6 bairro Vargem Cumprida zona rural naquele município registrado sobre o número 6.089 a folha 170 do livro 3J no cartório de regiões de imóveis na comarca de Santa Rita Sapucaí para a implantação de um centro de triagem e reciclagem do lixo coletado pelo município analisando o projeto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.420 de 2017 na forma do substitutivo número 1 que foi redido em discussão os pareceres não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação antes disso registrar a presença aqui do caro colega o deputado Arlen Santiago vamos colocar aqui em votação como voto deputado Sábio Souza Cruz sim deputado Bruno Engler não estando presente deputado Cristiano Silveira voto sim deputado Gleicon Franco sim deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis sim deputado Charles Santos também acompanha o relator deputado Bruno como vota está aprovado vamos seguir nossa pauta projeto de lei 2.427 dispõe sobre incorporação de trecho rodovia pertencente ao município de Lagoa dos Patos autor deputado Gil Pereira o relator deputado Gleicon Franco Dacos vossa excelência estabilitar demitir o parecer sim senhor presidente na verdade eu apresento aqui um requerimento que o projeto do novo deputado Gil Pereira possa tá me ouvindo tá me ouvindo falhou um pouco deputado então retomando senhor presidente eu apresento um requerimento solicitando que o projeto do novo deputado Gil Pereira seja encaminhado nos termos regimentais da secretaria estadual de governo para que ela se manifeste sobre a viabilidade da matéria esse é o meu requerimento senhor presidente ok vamos colocar aqui em votação o requerimento apresentado por vossa excelência como vota o deputado Sábio Souza Cruz sim senhor presidente como vota o deputado Bruno Engler sim senhor presidente como vota o deputado Cristian Silveira voto sim deputado Gleicon Franco sim senhor presidente deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis também sim deputado Charles Santos acompanha também e vota sim ao requerimento está aprovado o requerimento vamos chamar aqui os projetos 1160 de autoria da deputada Andréa de Jesus que institui a semana estadual das vítimas de violência do estado todos de relatoria o deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 3934 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica projetos 4489 de 2000 projeto 4489 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica PL 447 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Capelinha PL 848 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Pedro e da União o imóvel que especifica de autoria o deputado Antônio Carlos Arantes PL 2170 2020 que dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica e da outras providências de autoria do deputado Zé Reis PL 2368 2020 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica de autoria o deputado Dalmo Ribeiro Silva PL 2369 que autoriza de 2020 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica de autoria o deputado Dalmo Ribeiro Silva ainda o PL 2410 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Tumirim o imóvel que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva PL 2480 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Piuim o imóvel que especifica de autoria do deputado Zé Guilherme PL 2481 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Simão Pereira o imóvel que especifica de autoria o deputado Zé Guilherme PL 4334 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vazante não, perdão esse aí já é do deputado Bruno Engler então estes são de relatoria o deputado Guilherme da Cunha indago a vossa excelência se está em condição em condições de emitir os pareceres sou senhor presidente uma palavra a vossa excelência senhor presidente o projeto número 1160 de 2019 tem pro objetivo institucional semana estadual das vítimas de violência do estado estamos concluindo pela sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo apresentado de número 1 quanto ao projeto número 3934 de 2016 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica estamos concluindo pela constitucionalidade juridicidade e legalidade com a emenda número 1 que foi apresentada em relação ao projeto número 4489 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Caldas o imóvel que especifica também estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 apresentada projeto número 447 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Capelinha o trecho que especifica estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1 redigido a seguir projeto número 848 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Pedro da União um imóvel que especifica estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma de substitutivo número 1 quanto ao projeto número 2170 que dispõe sobre a estadualização de trecho rodoviário estamos apresentando o requerimento à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas projeto número 2368 de 2020 que autoriza o poder executivo do município do município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica estamos apresentando requerimento à Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas e também à Secretaria de Estado de Governo projeto número 2369 que autoriza o poder executivo do município de Santa Rita de Caldas o imóvel que especifica também estamos apresentando requerimento à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas projeto número 2410 que autoriza o poder executivo do ar ao município de Itumirim o imóvel que especifica estamos apresentando requerimento à Secretaria de Estado de Governo projeto número 2480 que autoriza o poder executivo do ar imóvel ao município de Pinhui estamos apresentando requerimento à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Pinhui e por fim projeto número 2481 que autoriza o poder executivo do ar imóvel ao município de Simão Pereira também estamos apresentando requerimento à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Simão Pereira relembrando seu presidente que todos esses pareceres foram previamente compartilhados entre os deputados que às vezes alguém nos assiste pela televisão e estranha que estamos procedendo dessa maneira mas todos tiveram ciência prévia desses pareceres desses requerimentos razão pela qual podemos proceder aqui a uma discussão mais acelerada porque tudo previamente já circulado e compartilhado entre nós vamos colocar então em discussão os pareceres senhor presidente em que pese a fala do relator que isso tudo foi amplamente distribuído no primeiro projeto que fala da semana estadual das vítimas de violência do Estado minha assessoria não recebeu o substitutivo e eu gostaria de pedir ao relator que fizesse a leitura para eu entender o que eu estou votando perfeitamente parecer para turno único do projeto de lei número 1160 de 2019 de autoria da deputada Andréa de Jesus o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir a semana estadual das vítimas de violência do Estado o projeto tem como finalidade instituir a semana estadual de vítimas de violência do Estado a ser realizada anualmente na semana que compreende os dias 12 e 19 de maio o Estado é competente para legislar sobre a matéria nos termos do artigo 25 parágrafo 1º da Constituição da República uma vez que a instituição de datas comemorativas desprovidas do caráter de feriado civil não se enquadra em nenhuma das competências privativas quer da União definidas no artigo 22 quer dos municípios definidas no artigo 30 com relação a reserva de iniciativa o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria entre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do executivo do Legislativo do Tribunal de Contas é de se inferir portanto que a míngua de disposição constitucional nesse sentido é permitida qualquer parlamentar iniciativa do projeto de lei em análise por fim cumpre asseverar que a lei nº 22.858 de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual estabelece que a criação de data no âmbito do Estado obedecerá o requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais políticos culturais e étnicos o reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados no caso em apreço como demonstra a documentação juntada ao processo em 16 de julho de 2019 foi realizada a 12ª reunião extraordinária da comissão de defesa dos direitos da mulher com o objetivo de debater em audiência pública a perspectiva das mulheres negras contra a justiça e a segurança cidadã a reunião contou com a presença de representantes do grupo mães de luto e luta da comissão de psicologia e relações étnico-raciais do conselho regional de psicologia do estado de minas gerais do fundo brasil de direitos humanos a defensoria especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais do centro de apoio operacional às promotorias de justiça de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher do gabinete de isabela gonçalves miranda vereadora da câmara municipal de belo horizonte do centro nacional de africanidade e resistência afro-brasileira e da comissão pastoral da terra de minas gerais o ato indicou a necessidade de instituição de data comemorativa para garantir visibilidade às vítimas de violência estatal a fim de combater formas de tratamento desumano ou degradante e mais óbitos relacionados a essas questões juntou-se aos autos ainda a declaração de consulta pública obtida a partir da mobilização de 25 coletivos e entidades formando a rede mães de luta por meio da qual se reafirmou o intuito de se instituir data comemorativa que sensibiliza a sociedade contra as violações de direitos sofridas por vítimas de violência institucionais nesses termos observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e estando cumpridos os requisitos legais para a instituição de data comemorativa não se vislumbram quaisquer vícios na instituição da semana estadual das vítimas de violência do Estado na data escolhida pela autora do projeto de lei em exame passando ao exame dos demais dispositivos da proposição o artigo 3º elenca objetivos para a instituição da data comemorativa em questão os quais se confundem com medidas e atividades que o poder público deveria exercer como a promoção de ações e outros eventos o que extrapola a esfera legislativa adentrando o domínio institucional próprio do poder executivo com efeito a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa as quais devem ser realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do poder executivo além disso a norma que trata da organização e do funcionamento da administração pública cabe privativamente ao governador por força do artigo 90 inciso 14 e do artigo 66 inciso 3 a linha F da constituição mineira e o desrespeito à divisão constitucional das funções estatais afronta a separação de poderes previsto no artigo 2 da constituição da república por essas razões concluímos que embora constitucionalmente possível a instituição da data vislumbrada deve voltar-se a um programa amplo de conscientização da população relacionada à segurança pública ao respeito aos direitos humanos não se podendo estabelecer em lei um rol de atividades específicas a serem impostas à gestão do executivo cabe ressaltar ainda que não há um calendário oficial no estado pois cada secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e se for o caso as atividades específicas que desenvolverá esse procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo que nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu a data comemorativa necessário pontuar por fim que a existência da semana de combate à violência disposta na lei nº 13.316 de 99 e o dia de combate à violência contra a mulher tratada na lei nº 19.440 de 2011 não se embaraçam com o objeto da presente matéria a primeira a primeira versa sobre a violência de modo amplo enquanto a segunda cuida de violência destinada à mulher e a intenção da proposição hora analisada é alertar acerca da violência provocada por ações estatais diante dessas considerações apresentamos o substitutivo nº 1 redigido ao final deste parecer para suprimir a inconstitucionalidade apontada e adequar o texto do projeto à técnica legislativa por fim cumpre reafirmar que compete a este órgão colegiado somente o exame da admissibilidade na matéria considerando seus aspectos de juridicidade constitucionalidade e legalidade deste modo a comissão relacionada ao mérito caberá a análise e o estudo dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pela proposição em face exposto concluindo-se pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto nº 1160 de 2019 na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido substitutivo nº 1 institui a semana estadual das vítimas de violência do Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica instituída a semana estadual das vítimas de violência do Estado a ser realizada anualmente na semana que compreende os dias 12 e 19 de maio artigo 2º essa lenda de vigor na data de sua publicação continua em discussão senhor presidente de fato eu entendo que o projeto original era muito viciado e o relator é feliz quando diz que aqui a gente trata de constitucionalidade não de mérito se fosse mérito eu já estaria pronto para votar contrário ao projeto por entender que é mais uma imposição de narrativa contra as nossas forças de segurança mas para uma melhor compreensão e estudo eu vou pedir vista para ver se eu acompanho o relator ou se eu voto contrariamente em outra reunião é regimental vista concedida ao deputado Bruno Engler vamos colocar então vamos colocar então em votação os demais projetos projeto de lei 3.934 como vota o deputado Guilherme o deputado Sábio Souza Cruz sim como vota o deputado Bruno Engler sim deputado Cristiano Silveira voto sim presidente deputado Glecon Franco sim senhor presidente Guilherme da Cunha sim deputado José Reis sim deputado Charles Santos também vota sim portanto está aprovado projeto de lei 4.449 4.449 como vota o deputado Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis sim Charles Santos vota sim está aprovado projeto de lei 4.447 2019 como vota o deputado Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis também sim Charles Santos também vota sim está aprovado projeto de lei 848 2019 deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis sim de novo Charles Santos está aprovado o requerimento ao PL dos 2170 como vota deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis sim Charles Santos está aprovado o requerimento requerimento ao PL 2368 deputados Sábio Souza Cruz como vota sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis sim também Charles Santos também acompanha PL 2000 isso mesmo 2368 requerimento como vota os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira Glecon Franco Guilherme da Cunha sim Zé Reis sim Charles Santos também acompanha requerimento ao PL 2369 como votam os deputados como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim deputado Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim Zé Reis sim Charles Santos também vota sim ao requerimento requerimento ao PL 2410 2021 como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim Zé Reis sim Charles Santos também vota também vota está aprovado requerimento ao PL 2480 2021 como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim Zé Reis sim Charles Santos também vota sim por fim requerimento ao PL 2481 2021 como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim e Zé Reis também sim Charles Santos também vota sim requerimento aprovado avançando aqui nossa pauta vamos agora passar para as relatorias do deputado Bruno Engler chamamos agora os projetos de lei 4.334 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica de autoria do deputado Bosco projeto de lei 4.372 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Ponte Nova o imóvel que especifica projeto de lei 4.454 de 2017 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Jacinto o imóvel que especifica autor deputado Gustavo Santana projeto de lei 2.440 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Contagem o imóvel que especifica de autoria do professor Irineu projeto de lei 3.788 de 2016 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pato de Minas o imóvel que especifica de autoria deputado Elita Arquínio ah, perdão, perdão desculpa sempre avançando aqui falta desculpe deputado tem problema posso proceder a leitura? pergunta vossa excelência está em condição de emitir o parecer? sim, senhor presidente uma palavra vossa excelência projeto 4.354 deputado Bosco que autoriza a doação de imóvel ao município de Vazante nós concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 o projeto de lei 4.372 de autoria do deputado Roberto Andrade que autoriza a doação ao município de Ponte Nova concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 o projeto de lei 4.454 de autoria do deputado Gustavo Santana que autoriza a doação ao município de Jacinto concluímos sua juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 e em relação ao projeto 2.440 2021 do deputado professor Irineu a gente apresenta um requerimento que a proposição seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Contagem para que declare sua aquisciência ao negócio jurídico e à Secretaria de Estado de Governo para que informe a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada são esses os relatórios senhor presidente obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar aqui então em discussão vamos avançando então vamos ao projeto de lei 4.334 de 2017 em discussão não há quem queira discutir vamos colocar em votação como vota o deputado Sábio Souza Cruz sim deputado Bruno como vota vota sim os deputados Cristiano Silveira vota sim Glaicon Franco sim deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis sim deputado Charles Sanz também vota sim está aprovado o projeto 4.372 de 2017 também em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glaicon Franco sim Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis sim Charles Santos também vota sim está aprovado projeto 4.454 de 2017 em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação deputado Sábio Souza Cruz como vota sim deputado Bruno Bruno Engler sim deputados Cristiano Silveira sim Glaicon Franco sim Guilherme da Cunha sim Zé Reis sim Charles Santos também vota sim está aprovado vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 2440 de 2021 como vota como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glaicon Franco sim Guilherme da Cunha sim Zé Reis sim Charles Santos também aprova o requerimento está aprovado seguindo aqui nossa pauta vamos trazer agora os projetos cujo relator deputado Zé Reis projeto de lei 3788 que autoriza o poder executivo a adorar o município de Patos de Minas o imóvel que especifica de autoria o deputado Eli Tarquinio projeto de lei 5.509 2018 que autoriza o poder executivo a adorar o município de Santa Rita do Sapucaí o imóvel que especifica de autoria o deputado Dalmo Ribeiro Silva de autoria o deputado Antônio Carlos Arantes autoriza o projeto de lei 1172 2019 que autoriza o poder executivo a adorar o município de Pratápolis Pratápolis o imóvel que especifica projeto de lei 1237 2019 de autoria o deputado Antônio Carlos Arantes que autoriza o poder executivo adorar o município de Arcos o imóvel que especifica são esses de autoria de relatoria do deputado Zé Reis meu caro amigo indago-se vossa excelência está em condições de emitir os pareceres em condição presidente com a palavra então vossa excelência apareceu o projeto de lei número 3788 2016 do deputado Elita Arquínio que visa autorizar o poder executivo a doar uma área de 20 mil metros quadrados situada na fazenda Barreiro ao município de Patos de Minas nessa nesse termo concluímos na forma do substitutivo número 1 para pela constitucionalidade juridicidade e legalidade ao projeto de lei número 3788 2016 da mesma forma seu presidente apresentamos o relatório ao projeto de lei número 5.509 de 2018 de autoria do ex-presidente dessa comissão Dalmo Ribeiro Silva que o projeto de lei que visa autorizar o poder executivo a doar o município de Santa Rita do Sapucaí uma área de 23 hectares situado na BR 459 quilômetro 120 na comarca de São Santa Rita do Sapucaí nesse mesmo sentido com o substitutivo número 1 já outrora apresentado aos colegas concluímos pela constitucionalidade pela legalidade pela juridicidade do projeto de lei número 5.509 de 2018 na forma do substitutivo número 1 como apresentado nessa oportunidade também apresentamos o parecer ao projeto de lei 1.172 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes que visa autorizar o poder executivo ao doar ao município de Bratópolis uma área de 2.549 metros quadrados naquele município também nessa mesma oportunidade concluímos pela legalidade pela constitucionalidade pela juridicidade ao projeto de lei número 5.509 de 2018 conforme o nosso substitutivo por hora outrora já apresentado e por fim não menos importante também do nosso deputado Antônio Carlos Alantes Carantes apresentamos o parecer ao projeto de lei número 1.237 de 2019 que visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Arcos um imóvel com 10.326 metros quadrados quadrados imóvel registrado na comarca de Arcos tornando a oportunidade apresentamos a emenda número 1 e por isso concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 1.237 de 2019 por hora é só presidente Obrigado Obrigado deputado José Reis vamos colocar em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar então em votação em votação o projeto de lei 3.788 como vota o como votam os deputados deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis também sim Charles Santos também vota sim está aprovado projeto de lei 5.509 de 2018 como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis sim Charles Santos também vota sim está aprovado projeto de lei 1.172 como votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira sim Glecon Franco Guilherme da Cunha sim José Reis sim Charles Santos também vota sim está aprovado por fim o projeto de lei 1.237 de 2019 votam os deputados Sábio Souza Cruz sim Bruno Engler sim Cristiano Silveira Glecon Franco sim Guilherme da Cunha sim José Reis sim Charles Santos também vota sim está aprovado encerramos então a primeira fase vamos abrir então aqui a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário a presidência retira de pauta os projetos de lei número 3.872 de 2016 e 1.267 de 2019 por ausência de pressupostos regimentais a presidência também apresenta aqui o requerimento de comissão número 8.737 de 2021 excelentíssimo senhor presidente da comissão de constituição e justiça o deputado este que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 1.120 inciso 11 combinado com o artigo 131 parágrafo 1º do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei 4.918 de 2018 do deputado Rogério Correia sala das comissões 18 de maio de 2021 deputado Zé Reis nos colocar em votação o requerimento apresentado pelo deputado Zé Reis como vota o deputado Sávio Souza Cruz sim como vota o deputado Bruno Engler sim deputado Cristiano Silveira como vota sim deputado Gleicon Franco sim como vota o deputado Guilherme da Cunha sim deputado Zé Reis sim deputado Charles Santos também vota sim está aprovado o requerimento requerimento de inversão de pauta deputado este que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 281 do requerimento do regimento interno a inversão da pauta desta reunião de modo que os projetos de lei 2.286, 2020 2.288, 2020 2.292, 2020 2.294, 2020 2.355, 2020 2.519, 2021 4.815, 2017 1.239, 2019 1.270, de 2019 1.366, 2019 2.077, 2020 2.306, 2020 2.490, 2021 637, 2019 1.352, 2019 1.374, 2019 1.436, 2020 1.389, 2021 2.389, 2021 2.424, 2021 2.461, 2021 2.471, 2021 2.475, 2021 2.488, 2021 1.297, 2019 1.335, 2019 2.430, 2021 2.443, 2021 1.580, 2020 1.317, 2019 2.228, 2020 2.499, 2021 2.432, 2021 2.831, 2021 2.831, 2019 2.392, 2021 2.434, 2021 2.448, 2021 2.447, 2021 2.375, 2020 2.396, 2021 2.435, 2021 2.489 2.496 Todos Todos de 2021 2.419, 2019 2.450, 2020 2.470, 2.445, 2020 2.490, 2021 2.439, 2021 2.547 de 2021, 1.499 de 2020, 1.203 de 2019, 1.537 de 2020, 1.543 de 2020, 2.158 de 2020, 2.297 de 2020, 2.629 de 2021, 2.523 de 2021, 2.634 de 2021, 1.114 de 2019, 1.266 de 2019, 1.320 de 2019, sejam discutidos e votados nesta ordem, na segunda fase, na segunda parte da reunião extraordinária de 18 de maio de 2021. Sala das Comissões, 17 de maio de 2021, deputado Sábio Sousa Cruz, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos colocar o requerimento em votação. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Sim. Vamos colocar, como vota o deputado Bruno Engler? Sim. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Sim. Como vota Glaicon Franco, deputado? Sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sim. Deputado Zé Reis? Sim. Deputado Charles Sanz também vota sim, portanto está aprovado. Passo a presidência, então, ao deputado Cristiano Silveira. Agora a presidência, chamo o deputado Bruno Engler, relator dos projetos de lei nº 2.286 de 2020, projeto de lei nº 2.288 de 2020, projeto de lei nº 2.292 de 2020 e projeto de lei nº 2.294 de 2020, ambos de autoria do deputado Charles Santos. Consulta o relator se já está pronto para emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Bruno Engler. No primeiro projeto, 2.286 de 2020, nós vamos apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração do artigo 35 de seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração de todos os seus dirigentes. No projeto 2.288 de 2020, a gente faz um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração dos artigos 10º e 34º, inciso 6º, a linha E do seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração dos seus dirigentes e o envio de via ou cópia autenticada de seu estatuto constitutivo com as alterações solicitadas e registradas em cartório. Em relação ao projeto de lei 2.292 de 2020, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1 desse artigo 1º é a seguinte redação. Fica declarado de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito Turístico Caminhos Eres de Minas, com sede no município de Rio Novo. Em relação ao projeto 2.294 de 2020, a gente apresenta um requerimento para que seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração dos artigos 31 e 32 do Estatuto Constitutivo, com a finalidade de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes. Esses são os relatórios, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Como em votação, requerimento do projeto de lei 2.286 de 2020, como vota deputado Sávio Sousa Cruz? Sim. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Charles Santos? Sim, Sr. Presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Sim. Deputado Gleicon Franco? Sim, Sr. Presidente. Deputado Zé Reis? Sim, Sr. Presidente. Também voto sim, aprovado o requerimento. Em votação, requerimento 2.288 de 2020. Em votação, como vota deputado Sávio Sousa Cruz? Sim. Deputado Zé Reis? Sim. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Charles Santos? Sim, Sr. Presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Sim. Deputado Gleicon Franco? Sim. Também voto sim, aprovado o requerimento. Em discussão, parecer do projeto de lei 2.292 de 2020. Não há oradores. Em votação, como vota deputado Sávio Sousa Cruz? Sim. Deputado Zé Reis? Sim. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Charles Santos? Sim, Sr. Presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Sim. E deputado Gleicon Franco? Sim. O presidente também vota sim, aprovado o projeto. Em votação, requerimento do projeto 2.294 de 2020. Como vota deputado Sávio Sousa Cruz? Sim. Deputado Zé Reis? Também sim. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Charles Santos? Sim, Sr. Presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Sim. Deputado Gleicon Franco? Sim. Também voto sim, aprovado o requerimento. Projeto de Autoria, deputado Charles Santos, projeto de lei 2.355 de 2020, relator deputado Sávio Sousa Cruz. Consulto ao relator se está pronto para emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Sávio Sousa Cruz. Confirmado, é o 2.355, né? Correto, de 2020. Esse relator apresentou uma diligência ao autor para esclarecimentos. Em votação, requerimento do relator. Como vota deputado Charles Santos? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Zé Reis? Sim, Sr. Presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Sim. Deputado Gleicon Franco? Sim. Deputado Sávio Sousa Cruz? Sim. Também voto sim, aprovado o requerimento. Projeto de Diligência. Projeto de Lei nº 2.519, de 2021. Deputado Charles Santos. Relator, deputado Cristiano Silveira. Que declara de utilidade pública o projeto ProAmor, com sede ao município Barão de Cocais. Na condição de relator, apresento o requerimento para que o projeto seja baixado em diligência. Obrigado. 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 Ok. Como vota, deputado Sávio Sousa Cruz? Sim. Deputado Zé Reis? Também sim, presidente. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Charles Santos? Voto sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Sim. Deputado Sávio votou? Deputado Sávio Sousa Cruz? Sim, votei. Ah, sim. E deputado Gleicon Franco? Sim, senhor. Também voto sim, aprovado. Projeto de lei 2.519 de 2021, de autoria, deputado Charles Santos. Ah, esse foi o que nós votamos. O próximo deputado, o projeto... Projetos de autoria do deputado Charles Santos. Relatoria. Relatoria, desculpem. Projetos. Relatoria, deputado Charles Santos. São os projetos de leis, de números. 4.815 de 2017, 1.239 de 2019, 1.270 de 2019, 1.366 de 2019, 2.077 de 2020, 2.306 de 2020, 2.490 de 2021, 637 de 2019, 1.352 de 2019, 1.374 de 2019, 1.436 de 2020, 2.389 de 2021, 2.424 de 2021, 2.461 de 2021, 2.471 de 2021, 2.475 de 2021, 2.488 de 2021, 1.000, até este, até 2.488 de 2021. Consulta o relator se está pronto para emitir seu parecer. Em condições, senhor presidente. Tenha a palavra, deputado Charles Santos. Senhor presidente, ao projeto de lei 4.815 de 2017, 4.815 de 2017, de autoria da... Deixa eu me ver. Projeto de lei de autoria da deputada Rosângela Reis, estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. na forma apresentada. Ao projeto de lei número 1.239, tem por finalidade declarado de utilidade pública a Associação Beneficente de Ação Jovem de Medina, concede o município de Medina, também estou concluindo pela juridicidade, de constitucionalidade e legalidade. Projeto de autoria do deputado Duarte Bechir. Ao projeto de lei 1.270, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que tem por escopo dar denominação de Dona Lucinha ao trecho de rodovia MG 010, que liga o município do Serro ao município de Conceição do Mato Dentro, e estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Por sua vez, ao projeto de lei 1.366, de 2019, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a ONG semeando amor com sede no município de Medina, de autoria do nobre deputado Duarte Bechir, também estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. ao projeto de lei 2077-2020, também de autoria do deputado Duarte Bechir, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores em Canto dos IPs, com sede do município de Curral de Dentro. Estou concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Ao projeto de lei 2.306, de 2020, do caro colega deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem quero mandar um abraço, que tem por finalidade declarar de utilidade pública à Associação Desportiva Educacional São Gonçalense do Jocum a 10 de que, com sede no município de São Gonçalo do Sapucaí, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Ao projeto de lei 2.490, de 2021, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Federação Mineira Desportiva dos Surdos, com sede do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Carlos Henrique, caro amigo Carlos Henrique. Concluo também pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. agora, senhor presidente, quero apresentar alguns requerimentos ao projeto de lei 637, apresento requerimento. Apresento o projeto de lei 637, ao autor, não preciso especificar aqui, ao autor, ao projeto de lei 1.352, apresento também um requerimento ao autor. Ao projeto de lei 1.374, ao autor, também estou apresentando um requerimento. também ao autor, ao projeto de lei 1.436, de 2020, baixando em diligência. Ao projeto de lei 2.389, baixando em diligência, ao autor e a Segov, baixando também em diligência, o projeto de lei 2.424, de 2021, ao autor, estou apresentando o requerimento ao projeto de lei 2.461, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, encaminhando ao autor, também apresentando o requerimento, o senhor presidente. Ao projeto de lei esse aqui tem um... Mas não tem uma emenda para apresentar? Não. Estou apresentando também, senhor presidente, aqui um requerimento ao projeto de lei 2.471, encaminhando aqui também um requerimento a Segov. Baixando em diligência também ao projeto de lei 2.475, encaminhando a Segov também, baixando em diligência. E por fim, um requerimento ao projeto de lei 2.488, de 2021, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, apresentando o requerimento ao autor. São esses pareceres, deputado Charles Santos. A presidência vai colocar em votação os requerimentos apresentados pelo relator, requerimentos aos respectivos projetos já por ele nominado. em votação os requerimentos. Como vota deputado Zé Reis. Sim, presidente. Como vota deputado Bruno Engler. Sim, senhor presidente. Como vota deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Guilherme da Cunha. Voto sim. Como vota deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Como vota deputado Gleicon Franco. Sim. Também voto sim, aprovados os requerimentos dos respectivos projetos. em discussão parecer do projeto 2.292 de 2020. Não havendo quem se pronuncie, colocamos em votação. Como vota deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Como vota deputado Zé Reis. Sim. Deputado Bruno Engler. Sim. Deputado Charles Santos. Sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado Gleicon Franco. Sim. Também voto sim, aprovado. Em discussão do projeto 4.815 de 2017. Não havendo quem se pronuncie, coloque em votação. Como vota deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Deputado o projeto 1.270 de 2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Como vota deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Como vota deputado Zé Reis. Sim. Deputado Bruno Engler. Sim. Deputado Charles Santos. Sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado Gleicon Franco. Sim. Também voto sim, aprovado, o projeto 1.270. Em votação o projeto em discussão o projeto 1.366 de 2019. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Como vota deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Deputado Zé Reis. Sim, também. Deputado Bruno Engler. Sim. O deputado Charles Santos. Sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado Gleicon Franco. Sim. Também voto sim, aprovado, o projeto. Em discussão parecer do projeto 2077 e 2020. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Deputado Zé Reis. Também sim. Deputado Bruno Engler. Sim. O deputado Charles Santos. Sim, presidente. O deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado Gleicon Franco. Sim. Também voto sim, aprovado, o projeto. O parecer, ok. Bem lembrado. São pareceres. Em discussão, o parecer do projeto 2490 de 2021. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Sim. O deputado Zé Reis. Também sim. Deputado Bruno Engler. Sim. Deputado Charles Santos. Sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado Gleicon Franco. Sim. Também voto sim, aprovado, o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Charles Santos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Seguimos com a nossa pauta. Vamos trazer agora os projetos de relatoria do nobre deputado Sávio Souza Cruz. Projetos de lei 1297-2019, 1335-2019, 2430-2021, 2443-2021, 1580-2021, 1317-2019, 1228-2020, 2499-2021, 2432-2021, sim, até 2432-2021. Indago a vossa excelência se está em condição de emitir os pareceres. dos projetos. Estou sim, senhor presidente. Os projetos 1297-2019, 1335-2019, 2430-2021, 2443-2021, 1580-2020, receberam desse relator parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade nos termos originalmente apresentados. O projeto 2228-2020, mereceu um requerimento ao autor para complementar a documentação da entidade que se quer declarar utilidade pública. O projeto 2499-2021, recebeu o requerimento do relator ao autor para que a entidade inclua no estatuto a vedação expressa da remuneração. E o projeto 2432-2021, recebeu o requerimento de dirigência à Secretaria de Governo para que informe se o viaduto que se quer nominar já tem ou não alguma denominação e ao deputado autor para que possa apresentar prova de que o homenageado já é falecido para que se garanta cumprimento de condicionantes legais. São esses os pareceres e requerimentos, senhor presidente. Obrigado, deputado Sábio Sousa Cruz. Vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar então em votação os pareceres ao projeto de lei 1297, como vota então o deputado Bruno Engler. Sim. Deputado Cristiano Silveira. Voto sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Deputado Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado o parecer ao projeto de lei 1335 de 2019. Como votam os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Deputado Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Ao projeto de lei 2430 2021. Como vota o deputado Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Voto sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Deputado Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Ao projeto de lei 2443 de 2021. Como votam os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também sim. Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Aparecer do projeto 1580 de 2020. Como votam os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também sim. Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também acompanha o relator. Está aprovado. Projeto de lei 1317 de 2019. Como votam os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também sim. Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também vota sim. Aos requerimentos aprovados ao requerimento aprovado ao PL2 1228 2020. Como vota deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também sim. Sábio Sousa Cruz. Sim. Voto do deputado Charles Santos também é sim. Está aprovado. Requerimento ao PL 2499. Como votam os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também sim. Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Ao PL 2432 requerimento apresentado como votam os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Sábio Sousa Cruz. Sim. Charles Santos também registra o voto sim. Está aprovado. Avançamos, então, para os projetos de relatoria do caro colega deputado Cristiano Silveira. São estes projetos 831-2019, 2392-2021, 2434-2021, 2448-2021, 2447-2021, 2365-2020, 2396-2021, 2435-2021, 2486-2021, 2496-2021, 2021, 2465-2021, 2465-2021, 2465-2021, 2465-2021, 2465-2021. Até este. Indago a Vossa Excelência está em condição de emitir os pareceres. Em condição, presidente. Uma palavra, então, Vossa Excelência. Parecendo o projeto 831-2019, o projeto tem por escopo da denominação de doutor Fernando Eugênio Pires do Prado, ao trevo de acesso à cidade universitária do Unis, situado no quilômetro 232 da rodovia BR-491, entre os municípios de Varginha e Eloy Mendes. Em 6 de agosto de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça encaminhou o requerimento à Secretaria Segovia, Secretaria de Cidade de Governo, pois não? Ah, tá, não, porque aqui é importante. Afim de que informasse, o referido trecho já possuía denominação oficial. Assim, não há óbvia a tramitação da matéria, porém, apresentamos a emenda número 1, redida ao final desse parecer, que dá a nova redação ao artigo 1º, com vista a adequar o texto à técnica legislativa. Leia-se a emenda, presidente? Não é necessário que os colegas já tenham conhecimento da emenda, não é? Pois não. Para o projeto de lei 2365-2020, da deputada Leninha, é encaminhado a autora para que envie informações necessárias ao relatório. Para o projeto de lei nº 2.392, de 2021, a documentação constata-se o atendimento às exigências mencionadas e, por isso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 2.392, de 2021, ao projeto de lei 2.396, de 2021, da deputada Leninha, também, em exame a documentação, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Ao projeto de lei 2.434, de 2021, da deputada Ana Paula Siqueira, também, conclui-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do referido projeto. Ao projeto de lei nº 2.435, da deputada Ana Paula Siqueira, solicita-se baixa inteligência a autora. O projeto de lei 2.447, de 2021, também, atende aos pressupostos necessários e, por isso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, deputado professor Clayton. Ao projeto de lei 2.448, de 2021, também, deputado professor Clayton, concluímos também pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, por atender às exigências necessárias. Ao projeto de lei 2.486, de 2021, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, baixamos a inteligência ao autor para que cumpra as exigências do referido projeto. E ao projeto de lei 2.496, de 2021, do deputado doutor Jean Freire, também, requerimento que seja abaixada a inteligência para complemento de documentação por parte do autor. Vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação. Projeto de lei, então, 2.392, como vota. Perdão. Vamos colocar, então, aqui, em votação, o projeto de lei 831, de 2019, como votam os deputados Sábio Souza Cruz. Como voto, deputado Bruno Engler. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Cristiano Silveira. Voto sim. Deputado Gleicon. Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputado Charles também vota sim. Está aprovado. Aparecer projeto 2.392, como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Deputados Bruno Engler. Sim. Deputado Cristiano Silveira. Sim. Deputado Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Deputado Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Aparecer projeto 2.434, 2021. Como votam os deputados Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim, senhor presidente. Zé Reis. Também sim. Charles Santos também vota favoravelmente. Está aprovado. Projeto de lei 2.448. De 2021, como vota o parecer ao projeto deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Zé Reis. Também sim. Deputado Charles Santos também vota com o relator. Projeto 2.447, 2021. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Zé Reis. Sim. Charles Santos. Vota sim. Está aprovado. Aos requerimentos ao projeto 2.365, 2020, como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Também requerimento apresentado ao PL 2.396, 2021, como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Deputado Bruno Engler. Sim. Deputados Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Zé Reis. Também sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado o requerimento. ao projeto de lei, requerimento ao projeto de lei 2.486, de 2021, como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota favoravelmente ao requerimento. Requerimento apresentado ao projeto de lei 2.496, 2021, como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Os demais deputados, Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Gleicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Zé Reis. Sim. E Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Vamos chamar agora os projetos de relatoria do deputado Bruno Engler. São estes projetos de lei 4.619, 2017, 733, 2019, 1.790, 2020, 2.151, 2020 e 2.151, 2020. Dago, Vossa Excelência, está em condição de emitir os pareceres. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Em relação ao projeto 4.619, 2017, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que visa declarar a utilidade pública central de associações de Urucuia, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Em relação ao projeto 733, 2019, de autoria do deputado João Vítor Xavier, que visa declarar a utilidade pública à Associação Ornitológica de Barão de Cocás, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada. Em relação ao projeto 1.790, 2020, de autoria do deputado Zé Guilherme, que declara a utilidade pública à Associação de Apoio ao Lazer, Cultura e Esporte de Lavras, a gente apresenta um requerimento para que a proposição seja encaminhada ao autor, para que solicite ao presidente de identidade a adequação do artigo 34 do seu Estatuto Constitutivo ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro, que determina, na hipótese de dissolução da associação, o repasso do patrimônio remanescente à entidade de fins não econômicos. E, em relação ao 2.151, 2020, também de autoria do deputado Zé Guilherme, que visa declarar a utilidade pública à Associação Social e Cultural, a SAF, do município de Pirapora, requer que seja encaminhado ao autor para que solicite ao presidente da entidade a supressão em seu Estatuto Constitutivo das expressões que caracterizam a entidade como religiosa, especialmente ao artigo 17, inciso 5º, uma vez que o inciso 1º do artigo 19 da Constituição da República veda a aliança entre Estado e entidades religiosas. Obrigado, deputado Bruno Engler. Vamos colocar em discussão. Havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Projeto de lei 4.619-2017. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Como vota o deputado Bruno Engler. Sim. Deputado Cristiano Silveira. Voto sim. Deputado Glecon Franco. Sim. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Projeto de lei 4.619. Como votam os deputados Sávio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glecon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Ao projeto de lei 733 de 2019. Foi apresentado o requerimento. Como votam os deputados Sávio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glecon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também acompanha o relator. Sim. Ao projeto de lei 1790 de 2020. Também foi apresentado o requerimento. Não, nós já votamos esse? Foi apresentado o requerimento ou 733? Tinha um erro aqui. Outro requerimento aqui. Então, em votação, o 1790 com requerimento. Sim. Vamos colocar, então, em votação, o 1790. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Sim. Como vota o deputado Bruno Engler. Sim. Deputado Cristiano Silveira. Voto sim. Deputado Glecon Franco. Sim. Deputado Guilherme da Cunha. Sim. Deputado Zé Reis. Sim. Deputado Charles Santos, vota sim. Está aprovado o requerimento. Vamos colocar, também, em votação, agora, o requerimento apresentado ao 2151. Como vota os deputados Sávio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glecon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado o requerimento. Vamos, agora, chamar os projetos de relatoria do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 1.107, 2019. 1.696, 2020. 1.995, 2.212. 2.298, todos 2020. Projeto 2.547, 2021. 2.499, 2020. 1.213, 2019. 1.537, 2020. 1.543, 2020. 2.158, 2020. 2.297, 2020. 2.629, 2021. 2.523, 2021. 2.523, 2021. 2.629, 2021. 2.523, 2021. 2.634, 2021. 2.523, 2021. É isso? Senhor presidente, me desculpe interromper, mas se puder repetir a ordem dos projetos, só porque eu vou colocar meus pareceres todos em ordem aqui. Um minutinho, deputado. Vamos voltar aqui. 1.696, 1.995, 2.635. Vamos lá. 1.107, 2019. 1.696, 2020. 1.995, 2020. 2.212, 2020. 2.298, 2020. 2.547, 2021. 1.499, 2020. 1.213, 2019. 1.537, 2020. 1.543, 2020. 2.158, 2020. 2.297, 2020. 2.629, 2021. 2.523, 2021. 2.634, 2021. São estes. Indagos, vossa excelência, está em condição de emitir os pareceres. Pessoal, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para turno único do projeto de lei número 1.107, 2019, visa dar denominação a escola estadual situada no povoado de Candeal, no município de Conego Marinho. A conclusão é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Nos termos da emenda número 1, a emenda número 1 acrescenta, aliás, a emenda número 1 fica denominada escola estadual professora Maria Gil de Almeida dos Santos, a escola estadual de ensino fundamental e médio, situada no povoado de Candeal, município de Conego Marinho. Projeto de parecer para turno único do projeto de lei número 1.696, 2020, visa declarar de utilidade pública a Associação Paulo de Tarso de Paracatu, no município de Paracatu, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Parecer para turno único do projeto de lei número 1.995, 2020, visa declarar de utilidade pública a Associação dos Protetores de Animais, aspas 7, com sede no município de Sete Lagoas. Concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1, a seguir apresentada. A emenda número 1 fica declarar de utilidade pública a Associação dos Protetores de Animais, aspas 7, com sede no município de Sete Lagoas. Parecer para turno único do projeto de lei número 2.202, 2020, visa declarar de utilidade pública a Associação dos Protetores de Impatinga, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Parecer para turno único do projeto de lei número 2.298, 2020, visa declarar de utilidade pública a Associação Profissionalizante com Valores Educacionais e Humanos, com sede no município de Uberlândia. Concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, projeto de lei, na forma apresentada. Parecer para turno único do projeto de lei número 2.547, 2021, visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Sentinela, no município de Bocaiúva, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Parecer para turno único do projeto de lei número 1.499, 2020, visa declarar de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais de Pau Preto, Suzana, com sede no município de Porteirinha. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo número 1, a seguir redigido, fica declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pau Preto, Suzana, com sede no município de Porteirinha. E essa lenta em vigor na data de sua publicação. Em relação ao projeto de lei número 1.213, senhor presidente, estou apresentando o requerimento para que seja encaminhada a autora para que solicite ao presidente da entidade a supressão de artigos do estatuto que estão em conflito com a legislação. Projeto de lei número 1.537, 2020, também estou apresentando requerimento à autora da proposição para que complemente, para que nos envie a identificação correta do trecho rodoviário e a comprovação do falecimento do homenageado, além de ofício da Secretaria de Estado de Governo, para que se manifeste sobre a denominação pretendida e se o trecho já possui outro nome. Em relação ao projeto de lei número 1.543, 2020, estamos apresentando requerimento ao autor do projeto para que complemente a documentação necessária à análise do mesmo. Projeto de lei número 2.158, 2020, estamos apresentando requerimento à autora da proposição para que complemente a documentação necessária à análise do mesmo. Sr. Presidente, o projeto de lei número 2.629, 2021, estamos apresentando requerimento à autora da proposição para que solicite alterações no estatuto constitutivo da associação em questão para melhor adequação à legislação em espécie. Projeto de lei número 2.297, 2020, estamos apresentando requerimento a ser encaminhado à associação que vai ter utilidade pública para que promova alterações no seu estatuto constitutivo para fins de adequação à legislação. Projeto de lei número 2.523, 2021, estamos apresentando requerimento à Secretaria de Estado de Governo e ao próprio autor da proposição para complementar informações necessárias à análise do projeto. E, por fim, projeto de lei número 2.634, 2021, estamos também apresentando requerimento à Secretaria de Estado de Governo e ao autor da proposição para complementar informações necessárias à análise do projeto. Obrigado, deputado. Vamos colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação. Vamos colocar, então, em votação o projeto de lei nº 1.107, 2019. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Projeto de lei nº 1.696, 2020. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Deputados, Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos vota sim. Aprovado. Projeto de lei nº 1.995, 2020. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos. Aprovado. Projeto de lei nº 2.212, 2020. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos. Aprovado. Projeto de lei nº 2.298, 2020. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Charles... Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos. Também vota sim. Está aprovado. Projeto de lei nº 2.547, 2021. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Glicon Franco. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos. Também vota sim. Está aprovado. Projeto de lei nº 1.499, 2020. Na forma do substitutivo apresentado. Como voto, deputado Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Está aprovado. Requerimento aprovado ao projeto de lei nº 1.203, 2019. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Aprovado. Requerimento ao projeto de lei nº 1.537, 2020. Como votam os deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Aprovado. Ao projeto de lei nº 1.543, 2020. Requerimento apresentado, deputado Sábio Souza Cruz. Como vota? Sim. Deputados, Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Charles Santos também vota sim. Requerimento ao projeto de lei nº 2.158, 2020. Deputados, Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Também vota sim. Requerimento apresentado ao projeto de lei nº 2.297, como votam os deputados Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Glicon Franco. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também vota sim. Requerimento apresentado ao projeto de lei nº 2.629, 2021. Como votam os deputados Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim. Também vota sim. Projeto de lei nº 2.523, 2021. Votando o requerimento apresentado ao deputado Sábio Souza Cruz, como votam? Sim. Os deputados Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Também vota sim. Requerimento apresentado ao projeto de lei nº 2.634, 2021. Como votam os deputados Sábio Souza Cruz. Sim. Bruno Engler. Sim. Cristiano Silveira. Sim. Glicon Franco. Sim. Guilherme da Cunha. Sim. Zé Reis. Sim, de novo. Registro também o voto sim. Para finalizar, então, aqui a nossa pauta, trazemos agora aqui os projetos de relatoria do deputado Zé Reis. São os projetos 4.914, 2018, 1.114, 2019, 1.216, 2019, 1.320, 2019. Consulto se V. Exª está em condição de emitir os pareceres. Condições, Presidente. Com a palavra, V. Exª. Apareceu o projeto de lei nº 1.114 do deputado Dr. Jean Freire, que declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Educação Tecnológica do município de Muzambinho. Para isso, Sr. Presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade a esse projeto. Também nos traz aqui o projeto de lei nº 2.484, 2021, do deputado Raul Belém, o projeto de lei nº 1.320, 2019, do mesmo deputado, que declara de utilidade pública o motoclube Motocolatras, do município de Araquari. E também o projeto de lei nº 1.266, 2019, de autoria do Noral Dino Júnior, que declara de utilidade pública a loja maçônica Joaquim Gonçalves Leda, com sede no município Juiz de Fora. Todos os três projetos de lei, Sr. Presidente, baixo nos termos do regimento interno, em diligência ao autor, aos respectivos presidentes de entidades, para providências nos termos da Lei nº 12.972. É o que temos, Sr. Presidente. Muito obrigado, nobre deputado Zé Reis. Vamos colocar em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos colocar então em votação. Vamos colocar então em votação os pareceres. Como votam os deputados Sábio Souza Cruz ao projeto de lei nº 4.818, de 2018, ao parecer do deputado Zé Reis? Sim. Como vota o deputado Bruno Engler? Sim. Os deputados Cristiano Silveira? Voto sim. Glaicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Sim. Charles Santos também vota sim, acompanhando o relator. Ao projeto de lei nº 1114, de 2019, como votam os deputados Sábio Souza Cruz? Sim. Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Sim. Glaicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Sim, senhor. Charles Santos também registra o seu voto favorável. Sim. Ao projeto de lei nº 1266, de 2019, requerimentos apresentados. Como votam os deputados Sábio Souza Cruz? Sim. Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Sim. Glaicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Sim. Charles Santos também vota sim, está aprovado. Ao projeto de lei nº 1320, de 2019, como votam o deputado Sábio Souza Cruz? Sim. Bruno Engler? Sim. Cristiano Silveira? Sim. Glaicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Sim. Charles Santos também vota sim. Ao projeto de lei nº 2484, de 2021, como votam os deputados Sábio Souza Cruz, ao requerimento? Sim. Deputado Bruno Engler? Sim. Deputado Cristiano Silveira? Voto sim. Glaicon Franco? Sim. Guilherme da Cunha? Sim. Zé Reis? Sim. Registre-se também o voto sim, deputado Charles Santos. Está aprovado. Senhores, encerramos a nossa reunião. Quero comunicar que foram 122 projetos apreciados nessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Quero fazer um agradecimento aqui, todo especial a todos os membros desta comissão, a todos os assessores, consultores, a todos que se desdobraram, se dedicaram, se debruçaram nestes últimos dias, nessas últimas horas e minutos aqui. Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao nosso presidente, o deputado Sábio Souza Cruz. Quero agradecer a cada membro desta comissão, o deputado Guilherme da Cunha, ao deputado Cristiano Silveira, deputado Bruno Engler, deputado Zé Reis, aos que nos acompanharam remotamente aqui, ao deputado Glaicon Franco. Quero agradecer a todos, como eu já disse aqui, aos consultores, assessores, porque sem o apoio de vocês seria impossível realizarmos aqui o que foi realizado hoje. Quero agradecer, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto